Sejam muito mais que bem-vindos ao nosso 100 dias de Ben 10 Omniverse Eu, Gotei, Bruneio e Crazy Miranha Cada um de nós vai ser dono de vários Omnitrix E se eu não sou dono de um Omnitrix, eu tô proibido de fazer ele Geral já tá aqui no início E pra começar, eu sou dono desses Omnitrix Sim, todos que são do ouvido, galera Todos os Omnitrix vermelhos Até minha roupa tá vermelha Esse, se eu não tiver errado, são os Omnitrix do Crazy Tem até a roupa do canal dele Esses aqui são os Omnitrix do Bruninho e os do meu parceiro Goten E além disso, temos os Omnitrix que todo mundo pode fazer Dentre eles, temos o clássico, o Omnitrix X e o da Gwen E nessa série, a gente vai ter que ser uma pessoa normal Que trabalha, vai atrás de dinheiro Além disso, nós temos essa carteira E eu tenho mil reais Eu posso tirar o meu dinheiro se eu quiser Eu vou andar com 20 reais caso eu queira comprar alguma coisa Porque eu posso contratar uma pessoa pra fazer alguma coisa pra mim se eu não quiser fazer É, eu vou dar dessa, eu vou ser bem preguiçoso E como eu já quero ser muito rico pra conseguir comprar todos os Omnitrix A gente vai atrás de criar o clássico logo de início Galera, já tô vendo daqui de cima Alguns ferros em cima daquela montanha Já vou aproveitar que eu tô perto de madeira E não vou perder nem tempo pra gente começar a fazer as ferramentas Agora sim a gente tá pronto Já vou até aproveitar e fazer uma fornalha Porque eu sei que a melhor forma de ganhar dinheiro agora É vendendo itens pro pessoal E essa vai ser a minha estratégia Porque eles também conhecem a comida de dinheiro Esse é o Omnitrix inicial O mais fácil de ser craftável A gente precisa ter duas amperalda e fazer um relógio E pra fazer um relógio A gente usa ouro e redstone E eu vou tentar conseguir esses itens antes de todo mundo Pra eu conseguir vender pra eles Assim a gente lucra uma grana legal Mas a pergunta é onde eu vou conseguir ouro, redstone e esmeralda rápido Isso é fácil Legal Isso já vai deixar eu mais avançado que geral Porque eu tenho certeza que a maioria do pessoal Não vai tá querendo ir atrás de lutear as coisas primeiro Ó, já tem... Mano Eu espero que ninguém tenha visto isso Mas ali na frente tem um ninho de alguma coisa E lá dentro tem pepita de ouro E uma das coisas que a gente precisa é ouro Ai, eu não esperava por essa Tem um dragão ali Será que eu vou conseguir roubar o ouro antes de morrer pra ele? Tá, ele já tava arremessando fogo, não vai rolar Cara, eu vou ter que acabar com esse dragão pra conseguir roubar ele Não deu muito certo O bom é que eu spawno pertinho dele Seria bom se eu tivesse uma cama, né? Caraca, eu tive uma ideia melhor ainda Então eu fui atrás primeiro de fazer uma cama Se liga no esquema, galera Eu preciso marcar o waypoint do lado dele Ah, não deu tempo Ok, consegui marcar o waypoint Se liga agora na ideia Quando a gente morre, eu já spawno do lado dele E aí eu só volto e bato pra te dar o dano E usando a estratégia, eu comecei a atacar esse dragão Solado, dragão! Nem sei como que a estratégia deu certo Mas a gente conseguiu pegar um item chamado party shard e alguns ossos Mas a melhor parte de todas agora é essa Porque eu posso lutear todos os itens E olha o que a gente tem Ouro dentro dos baús Pra não mostrar a estratégia pro pessoal Eu vou quebrar todos os baús que tem aqui E já vou lutear todas as pepitas Pra eles acharem que não tem item aqui dentro Vamos ver o quanto a gente vai conseguir lucrar nesse meio tempo Só de barra de ferro eu já tenho 9 Mas eu ainda posso criar mais algumas E no total temos 24 barras de ferro Galera, o melhor investimento que eu fiz foi isso Eu vou levar essa cama, ela foi bem útil Mas ainda ficou faltando dois itens Uma redstone e esmeralda E creio eu que se eu for atrás de encontrar as estruturas que tem pelo mapa A gente consegue encontrar esses itens assim E dessa forma eu já criei a primeira forma de conseguir dinheiro nessa série Vamos ver se tem como entrar aqui nessas estruturas né E até tem, mas eu não sei se vai ter item dentro delas Mentira! Comida! Meus amigos, só usando a cabeça A gente já saiu na frente de todo mundo Tá, pra cá eu acho que não vai ter mais nada Então a gente pode ir pro topo Mas aqui no topo também não tem mais nada Mas fica tranquilo Essa ainda foi a primeira estrutura que a gente olhou Já tem mais uma aqui na frente E ali em cima eu tô ficando louco Ou é bloco de ouro? Não é possível que tem bloco de ouro Será que é bloco de ouro ou lã? Eu vou ter que dar uma olhada lá Ó, dentro dessa casa tem mais um baú Que tem lápis lazuli É útil E eu tô vendo outro dragão daqui Caraca, a gente vai ficar milionário Mais um baú Nesse temos escuro de diamante E armadura de diamante Ah não! Galera, acabei de encontrar esmeralda Esmeralda dentro dessa estrutura Eu falei pra vocês que a melhor coisa que a gente podia fazer É começar a lutear as casas Eu consegui literalmente todos os três itens Pra fazer o Minitrix Só explorando o mapa Mas eu ainda acho que a gente vai conseguir encontrar redstone em algum baú Eu tenho certeza Ó, nesse tem etiqueta Que é um item bem raro Tá, aqui é a casa da bruxa Será que eu vou encontrar alguma coisa aqui dentro? Uma bigorna, mano Uma bigorna Tem um baú E aqui dentro só tem Uma mesa de encantamento Tá, eu preciso pegar ela, cara Só que eu precisaria ter uma picareta pra isso Não creio nisso A bruxa me matou E eu perdi todo lugar que eu tinha É a hora perfeita pra conseguir alocar o primeiro dinheiro do servidor Opa, meu parceiro Que bela noite, não? Não tão bela, né? Porque, tipo, tem muitos monstros Mas e aí? Eu vi que você morre O que acontece? Não fica triste com isso não, amigão Tô aqui, pode ajudar, cara Ajudar? O que você tem pra me ajudar? Então, eu sei que você deve estar provavelmente atrás de fazer o primeiro Minitrix Correto? É isso aí mesmo É Ah, como você sabe Eu também tô atrás Óbvio E o que acontece? Eu sei que precisa de três itens A esmeralda, o ouro e redstone pra fazer ele Certo E você já conseguiu algum desses itens? Eu tenho muita esmeralda, mano Você tem muita esmeralda e ouro e redstone Você já conseguiu? Não Hum É uma pena, hein, cara É uma pena Você tá com ouro na mão É uma pena Eu sei que você vai precisar de três ouros, né? É isso aí Não, é quatro, né? Pra fazer o remoto Quatro Nossa, eu tenho esses quatro ouros Você acredita, Crazy? Nossa Da onde você tá querendo chegar, meu amigo? Então, amigão Uma mão lava a outra O que você acha de comprar esses quatro ouros aqui Por uma quantia de dinheiro aí? Quanto? Cara, ouro é bem raro, tá ligado? É uma coisa bem difícil de conseguir no início Então eu cobro um censão, velho Censão? É que eu tô mais preocupado com a redstone do que com o ouro Não, a redstone é de menos O ouro vai ser mais difícil do que a redstone, que é isso? Vamos fazer... O que você acha de fazer uma troca de esmeralda por ouro? Esmeralda é mais difícil Não, mas eu já tenho esmeralda também Mas aí você pode vender por outras pessoas, né? Olha aí, visionário Você pode comprar mais caro na esmeralda do que em ouro Faz o seguinte Vamos fazer assim, então Você me dá 70 reais E essas esmeraldas? 50 60 E não se falamos mais isso Não, 50 Não, 60 Esmeralda não é tão raro, não Qualquer casa que você for, você encontra E duas esmeraldas? Três esmeraldas Tá bom Então vai, então Toma aqui seus ouro e me dá o dinheiro aí e as esmeraldas Tá aí, 50 reais E três esmeraldas Opa, ótimo fazer negócio com você, meu caro Aí, ó Já lucramos o nosso primeiro dinheiro Opa, aqui tem mais um aqui Opa, meu amigo Que meia lá, noite estamos Opa, boa noite, amigo Alexei Tudo bom? Tudo ótimo E deixa eu te perguntar Você já fez o teu primeiro Omnitrix? Que eu sei que você tá vendo atrás do clássico Tem certeza? Não, na verdade Até agora eu não fiz exatamente nada, Alexei Você não fez nada? Mas você quer fazer o clássico, né? O primeiro É, exatamente Principalmente pelo fato de que ele é o único que a gente pode fazer, né? É, exato E eu sei que você vai precisar de alguns itens Você quer comprar alguns itens desse pra já facilitar? Calma Você tá querendo vender itens que tipo? Mano, eu tenho esmeralda e ouro Vai faltar só você pegar a redstone, tá ligado? Já vai ter teu Omnitrix completo, velho Nossa, então quer dizer que só vai faltar A redstone E por quanto você quer me vender isso aí, cara? Mano, como é um item bem raro Tipo, bem difícil conseguir Eu te dou, tipo, por 150 você leva tudo, tá ligado? Demorou Acordo fechado, mano 150 então Aqui ó, toma seus quatro ouros e as duas esmeraldas Prontinho Fechou Eu vou te pagar Paga aí Aqui tem 150, meu mano Opa, muito obrigado pelo dinheiro Foi ótimo fazer negócio com você Caso você não queira fazer a... Tipo, ir atrás da redstone Deixa comigo que aí você compra de mim Mais fácil É bom que você não precisa de trabalho nenhum Não, Alexei Relaxa Eu quero fazer alguma coisa pelo menos Tá bom, então Tu tá bom Obrigado pela compra O que que eu falei que a estratégia do visionário que sei seria boa A gente conseguiu lucrar logo nisso da série 210 reais, galera Agora no total a gente já tem 1.200 Não muito rico, cara E eu ainda lucrei algumas esmeraldas Que eu posso vender pro Goten também Eu só preciso encontrar onde o Goten tá O bom que basicamente eu fiz a economia do servidor E eu também tenho a fonte aonde conseguir esse dinheiro Que é com os dragões Mas tá faltando uma última coisa que eu não consegui ainda A redstone E eu não quero minerar pra conseguir redstone Eu vou andar até encontrar uma casa Que tenha redstone dentro dela como loot Já tem uma grandona bem aqui na frente Que talvez sirva pra isso Eu só vou ter que tomar cuidado Porque aqui do lado tem um dragão E lá dentro tem uma bruxa Então tem várias formas que a gente pode morrer Isso aqui tá parecendo ser uma casa abandonada Mas não tem nada Tem um corpo aqui me esperando Isso que tem Ok, nem um baú Aqui dentro tem as bruxas E já tem um zumbi mutante ali embaixo É bom a gente mora Olha só, tem um problema Aqui na frente tem um lugar que o Spirer já fica Eu vou aproveitar Vou salvar esse parceirão aqui Pra ele me seguir E já vou invadir esse lugar pra lutar lá em cima Tá, eu vou ter que atrasar eles E aí subir torre de bloco Isso Segue mesmo Vamos ver o que eles tem de belezura pra gente Ah, mentira Que eles tem trigo e ferro Só isso que eles tem também Agora ferrou Porque eu vou ter que dar uma forma De conseguir fugir desses pilantres Eu acho que a melhor forma da gente fazer É ir pra água Vamos pra lá mesmo Tá, vamos ativar aqui o nosso escudão E vamos correr o máximo que der, galera E a gente morreu de novo E só hoje a gente conseguiu fazer duas vendas De lucrar o dinheiro Mas eu ainda não terminei de fazer o item que eu queria fazer Que é o nosso primeiro Omnitrix E não tem como, gente Infelizmente eu vou ter que dar uma minerada Eu não queria fazer isso Mas é a única opção Eu acho que vai ser bem de boa de encontrar redstone Até porque Já tô vendo até diamante ali embaixo Bom, é isso que nós iremos fazer o nosso primeiro Omnitrix Lembrando que o Omnitrix inicial Todo mundo pode craftar Já os Omnitrix que não são meus Eu não posso craftar Por que eu tô assando ferro mesmo Sendo que eu já tenho o ferro pronto, galera Então eu comecei a trocar minhas ferramentas por ferramentas melhores E agora tamo blindado Lá fui eu em busca de rondar essa caverna Pra encontrar redstone E nem demorou muito Olha o que eu acabei de encontrar Caraca, eu tô impressionado A gente conseguiu os itens que eu precisava muito rápido Só lotiu no mapa E veio pra gente 10 redstone Vamos ver o que dá pra fazer, galera Eu consigo fazer o nosso relógio E com isso a gente já crafta o primeiro Omnitrix Eu posso tentar fazer o vermelho Que ele é meu Eu posso craftar Ou o segundo Mas eu vou fazer o inicial mesmo Porque ele é livre Bom, e pra testar ele A gente vai ter que ter uma base Porque o meu inventário tá lotado E eu não consigo guardar nada Ou eu posso tentar fazer uma mochila Ah não, é muito difícil Deixa eu ver, depois a gente faz Só que ao invés de eu fazer uma casa Eu vou pegar uma casa pra mim Tipo essa aqui, ó Tá livre Ainda tem comida pra gente Vai ser a minha mais nova casa Ai, que maravilha A gente pode limpar o nosso inventário Finalmente Já vou até amarrar o nosso A-Point aqui Pra demonstrar que essa casa é minha Eu vou ter que fazer uma placa E colocar aqui em cima, ó Casa do Alexei Pra ninguém roubar E agora a gente pode testar O nosso novo Omnitrix E a regra é simples, galera A cada área que eu desbloqueio Eu gasto 1 XP Então vamos ver qual que vai ser O primeiro alien que a gente vai desbloquear Tem que ser um alien que me ajude A ficar mais forte E pensando bem Eu acho que se eu desbloquear Um alien que voa Seria uma ótima opção Vamos ver algum alien Que possa voar isso já rápido O XLR8 ele é bem rápido Mas ele não voa O gigante também Ele é forte Mas não voa E nesse Omnitrix Parece que não tem Nem um alien que voa Sacanagem, hein Eu acho que o que pode me ajudar Agora mais rápido Seria o 4 braços, galera Por ele ter muita força E muita vida Me deixando imortal Pra não morrer Mas a coisa boa Como eu tenho 5 de XP Eu ainda posso escolher mais 4 aliens Então a gente já desbloqueou 4 braços E eu vou desbloquear O diamante também Porque ele tem uma estratégia Super secreta Usando esse poder Tudo que eu ando Vira bloco de diamante E isso aqui Obviamente já virou Uma farm de diamante Infinita pra gente, galera E vai ser uma coisa ótima Pra gente conseguir Ivoleir nesse jogo Só que pra eu não ficar perdido E não saber qual alien Eu já desbloqueei Eu vou fazer o seguinte Vou pegar o ícone do diamante E vou guardar ele dentro do baú E vou fazer a mesma coisa Com 4 braços Vou pegar o ícone dele E guardo dentro do baú Alexei! E é isso, mano Tá gritando na minha porta Você vai quebrar a porta Opa, bom dia! Tudo bom com você, cara? E esse Omnitrix Lidão no braço aí? É, gostou? Eu tenho um outro, na verdade Só que, sei lá Eu achei ele bem mais ou menos Cadê? Deixa eu ver Drop ele pra mim Esse aí você pode fazer Ou você fez proibido? Não, esse aqui eu posso fazer Esse é meu Ah, ele tem muito alien? Não Ah, então não quero não Toma pra você de volta aí Ele é bem ruimzinho, na verdade Mas enfim Alexei, eu vim aqui Porque eu vi que essa aqui É a sua casa, né? Sim E outra coisa importante É que a do Goten Fica em cima dessa montanha Você acredita? Partiu da minha Ah, calma aí Então quer dizer que você Tá morando aqui E o Goten ali em cima? É, exato E o Crazy? Ah, o Crazy eu não sei Não faço a mínima ideia até agora Tá, já que você não sabe Sobre Crazy Deixa eu perguntar Eu posso fazer minha casa aqui? Ou, faz ali na frente Inclusive Vai ficar muito legal Se tu fizer perto da gente Eu vou fazer aqui No lugar desses negócios Que tá de diamante Esse no meu braço É o meu primeiro Omnitrix que eu fiz E esse Omnitrix Ele é livre pra todos Todo mundo pode craftar ele E até agora Esses foram os aliens Que eu já desbloqueei O diamante E o quatro braços Só que como eu tenho O segundo de XP Eu posso desbloquear Mais três aliens ainda E eu vou ter que decidir Qual deles a gente vai desbloquear Agora Galera, vamos dar uma olhada O bala de canhão Não é tão interessante Temos o glutão Igona Ártica É, olhando assim Não tem tanto alien bacana Pelo menos Tem o XLR8 Ele é um alien Que vai me deixar Muito mais rápido Então, é uma ótima escolha Pra gente pegar agora Já vou até deixar ele guardado Aqui dentro Temos um alien Pra me dar força Um alien pra velocidade E um alien Pra me dar itens Por que que eu tô invisível, mano? Seria bacana também Eu ter um alien Que me desse visão noturna E agora eu vou precisar saber Qual desses aqui Me dá visão noturna Eu vou ter que escolher Muito bem pra saber E dando uma pesquisada Parece que o Mega Olhos Enxerga a noite A gente vai ter que testar Vamos ver Ele dá visão noturna Perfeito Era exatamente esse alien Que a gente precisava Até porque ele também Lança poder de longe Então é perfeito Então estamos liberados Pra usar até agora O 4 braços Diamante 0,8 e Mega Olhos Mas ainda eu posso Desbloquear mais um Porque um XP é equivalente A um alien E o Bruno tá fazendo Uma casa de diamante, mano Não é possível isso O cara tá criando Uma casa de diamante E o último alien Que eu vou desbloquear Vai ser o Fantasmático Porque ele basicamente Voa, digamos assim O voo dele não é tão rápido E ele tem uma coisa bem bacana Eu vou tentar contra o Bruno Pera aí Só que ele não pode ver Eu vou ficar invisível Eu vou chegar de fininho Eu acabei de entrar na calda do Bruno E eu vou tentar assustar ele Agora a hora de fazer o chão Meio que por completo Da nossa casa Vamos ver aqui Assustar Ih, fiquei cego do nada Ah, parece que o assustar Só deixa ele cego, velho Ah, não adianta muito não Mas o Fantasmático De qualquer jeito É um alien muito bacana pra usar Com isso Então temos 5 aliens desbloqueado Lembrando que eu só posso usar outro Minitrix Quando eu terminar esse Mas nada me impede de eu poder criar outro Minitrix Eu só não posso usar Recentemente, eu rushei no servidor E consegui itens Pra vender pros participantes E conseguir dinheiro Isso porque na série de B10 Nós temos essa maleta E dentro dela Dá pra vocês verem que agora Eu tenho 1.200 de dinheiro É muito importante saber guardar esse dinheiro agora Porque no futuro ele vai ser muito importante E pra eu conseguir muito mais dinheiro Do que eu tenho agora Eu preciso de uma mochila E de uma farm de XP Porque a minha próxima ideia Pra ganhar dinheiro nesse servidor É uma farm que todo mundo consiga Farmar XP Porém eu vou cobrar pra isso Essa é a mochila que a gente precisa Eu vou ter que ir atrás de conseguir couro Um pouquinho de vidro E ferro que a gente tem Já temos praticamente tudo Menos o couro E um pouquinho de areia Só que isso vai ser bem simples de conseguir Opa, que a gente já tem O nosso primeiro oponente É um esqueleto gigante Com certeza ele deve ser forte Só que eu vou brilhar contra ele Usando o 4 braços Vamos ver se ele realmente é forte igual parece Então cai dentro Cai dentro, esqueletão gigantesco Vamos ver se tu aguenta a força Do meu parceiro 4 braços Aqui a parada é diferente A gente consegue acabar contigo Tem força infinita aqui ó Solamo E aí fica as partes dele aqui no chão Que a gente pode pegar inclusive Pra fazer alguma coisa Ué, ele voltou a vida Ah, agora explodiu E até legal que a gente pode pegar As partes do corpo dele não Lucramos um monte de flecha E um monte de osso Tirando o fato que agora Eu tenho 13 de XP galera E se eu conseguir frasco de XP Eu posso retirar o meu XP E também vender Mas isso são planos pro futuro Porque agora Uma coisa que a gente precisa demais Pra conseguir levar muito item É couro e vidro E é isso que eu vou tentar Ir atrás o mais rápido possível Será que a gente... Ó, dropou dois coros do cavalo Então eu saí atrás De dois itens que eu precisava Areia pra fazer vidro E o nosso couro E agora nós temos Praticamente tudo que eu preciso Agora a gente pode criar Esse tanque da mochila Ai, eu preciso de dois Vamos ter que esperar mais vidro E enquanto tá assando Nossos vidros Eu vou precisar encontrar Uma coisa bem peculiar Uma flor vermelha Ainda bem que a gente pode Sair por aí E voando com o fantasmático Mas eu vou invisível Pra ninguém saber O que eu tô fazendo Vai ser tudo no segredo O mais engraçado É que tem flor em cima E eu achei que seria difícil Encontrar ela E agora com tudo que a gente pegou Eu posso criar As duas lãs vermelhas O nosso saco de dormir E com todos os itens A gente vai ter Nossa mochila É, ficou faltando só um baú Mas isso é simples A gente já tem um pronto Agora a nossa mochila Tá preparada Eu quero só ver Como é que ela funciona E olha que beleza Quando a gente coloca ela no chão Eu consigo abrir nossa mochila E guardar itens que eu precisar Resumindo Um dos nossos problemas Já foi resolvido E essa aqui é a sala Onde mostra quem é dono De cada Omnitrix Esse aqui são os meus Todos vermelhos Digamos assim Do Albido Mas o Omnitrix Que eu tô muito de olho Pra fazer desde o início É esse daqui galera Esse Omnitrix Meio roxinho E eu tô falando Do Omnitrix fantasma Olha que louco mano Pra fazer ele A gente precisa ter Areia de almas E o nosso Omnitrix Então é um item Um pouco fácil de fazer Mas como dá pra ver Essa parede Não é minha Essa parede é do Bruninho E o Creeper Então pra eu conseguir fazer Esse Omnitrix proibido Eu vou precisar Da permissão do Bruninho Ou comprar dele Porque sem isso Eu não posso fazer Omnitrix que não é meu Pra isso A gente vai ter que falar com ele E convencer ele De alguma forma Eu tenho certeza Que ele vai pedir dinheiro Pra gente Mas é aí que entra a minha ideia Eu vou falar pra ele Que eu investi o meu dinheiro Em alguma coisa com o Crazy Só pra ele achar que é verdade E mostrar que eu não tenho dinheiro E parece que dentro da casa dele Ele criou uma base secreta Que não é tão secreta assim né Olha aqui Só clica um botão Ah teu pilantra Então você tem uma base secreta Aqui embaixo Ah peguei no fraga Ô Alexei Oi Calma aí cara Você tá falando do meu laboratório aqui? Que laboratório? Isso aqui tá muito com cara De base secreta E eu vou te dar uma dica Não tá tão secreta assim não Tem um botão muito na cara Que é uma base Mas mesmo se for uma base secreta Tá de boa Não vou contar pra ninguém não Eu vim falar contigo Outra coisa um pouco importante Ah calma aí Do que você tá falando cara? Então Eu sei que você é dono Do Omnitrix Fantasma Hum Sou mesmo hein Cara Eu queria muita permissão pra conseguir fazer ele Ou você fazer pra mim Me dar Me vender Qualquer coisa Só queria ter o fantasma Cara A gente pode fazer um acordo Tá Vai lá Blano Vai lá Blano Você me cobrou 150 reais Por um item que eu peguei muito fácil depois Não Assim Vamos colocar na mesa O que aconteceu Eu fiz um bem pra humanidade Porque você não precisou nem ir atrás de pegar esse item Tô mentindo? O Gotei me deu um relógio Ele me deu depois Mas eu não tinha culpa Eu tentei fazer um bem pra você Entendeu? Ó Alex aí É o seguinte Eu faço pra você Esse Omnitrix Fantasma Porque ele é meu né Então eu tenho esse direito de escolha E é o seguinte Eu quero que você me pague por isso Entendeu? Tá mas qual que é o valor disso aí Porque eu tô sem dinheiro Eu tô muito falido velho Não ó Eu vou fazer por um preço justo Como você me vendeu os itens Pra fazer o Omnitrix Eu vou te vender o Omnitrix pronto Por trezentão O dobro 250 Cara Tá bom vai 250 É todo o dinheiro que eu tenho é 250 Mas não tem mais que isso 250 né Eu duvido que você não tem mais de 250 Eu não tenho eu não tenho eu gastei eu tô fazendo um investimento com o Crazy Ah você deu todo o seu dinheiro pro Crazy? Não é bem isso é um investimento Aí 250 né É é isso mesmo foi? Aqui tem 200 Vou pegar o outro 100 aqui Prontinho 250 A vista hein Sem ser parcelado Olha aí É foi a vista mesmo Tá eu daqui a pouco te entrego lá seu Omnitrix Ok É o fantasma Não esquece não Demorou E com isso conseguimos lucrar o nosso primeiro Omnitrix Que a gente não é dono A minha ideia é conseguir pegar vários Omnitrix Que eu não sou dono agora Porque no futuro isso vai ficar muito mais caro E assim eu posso vender os meus Omnitrix Que são os Reverso Por muito mais caro Colocar o preço lá em cima E assim eu vou virando o mais rico do servidor O único ruim que a gente gastou um dinheirão agora E eu só tenho 950 Mas já é um dinheiro alto ainda Além disso a gente vai precisar fazer a nossa primeira farm de XP Tem que ser um lugar perfeito E perto de todo mundo Aonde eles consigam usar E eu também vejo que eles estão usando Pra me pagar depois E o lugar que eu pensei pra fazer essa farm Seria aqui na frente Porque sério Tem um mar enorme Então vai funcionar muito bem a farm de XP aqui dentro E pra fazer ela Eu vou ter que usar o nosso parceiro Diamante Porque ele tem essa habilidade Que por onde eu ando Vira bloco de diamante Então é muito mais fácil de criar essa farm usando ele Olha isso É literalmente muito roubado É diamante infinito E ok Ela vai ficar nesse exato lugar Nesse centro Mas eu não vou fazê-la agora não Mas eu já deixei marcado o lugar Pra ninguém roubar depois E quando eu derrotei aquele esqueleto gigante Ele me deu no total 8 de XP E com isso Já posso desbloquear 8 novos aliens E dessa vez Eu vou desbloquear em linha Começando pelo nosso parceiro Bala de canhão Galera Vamos ver o que ele tem de interessante O bala de canhão Eu acho que ele não é tão forte assim Mas o legal dele É pra se locomover pelo mapa Além dele ser rápido Ele pula altão E querendo ou não Já é mais um alien Pra nossa coleção de aliens Foi até que legal A gente desbloquear ele E agora o que eu posso fazer É tirar o ícone dele daqui O bala de canhão E colocar aqui dentro Olha que beleza Legal Seguindo temos o diamante E o chama Tá O chama a gente não pegou ainda Mas eu posso pegar agora O bom do chama é que eu posso usar isso Pra acender o portal Do Nether Sem precisar de isqueiro Que a gente também consegue lançar fogos Que dá muito dano E o ícone dele fica aqui Olha isso A gente tá quase completando A primeira fileira de aliens Já temos o bala de canhão O diamante O chama E o mega olhos E o quatro braços também Ficou faltando só o glutão E a iguana ártica Não seja por isso Porque eu vou desbloquear O nosso parceiro glutão Agora Eita Esqueci o glutão Ele é fraco Mas ele tem um negócio Que é bem legal A língua dele E olha o que eu posso fazer Meio que trollar geral Carregando Além de cuspir Essa gosma dele Olha isso galera Tudo que eu vou passando Vai grudando Na língua do glutão Eu tive até uma ideia legal Do que fazer com isso Eu vou deixar aqui de presente Na casa do Bruninho A primeira trollagem do servidor Vamos só correr Pra ele não saber que fui eu E por último A nossa iguana ártica Ela não tem tanto segredo Até porque Ela não nada tão rápido Debaixo d'água Mas ela faz uma coisa Muito bacana Que é lançar gelo E é só isso que ela faz Ela não respira debaixo d'água Mas o lançar gelo dela Além de deixar lento Ele dá dano Olha isso Dá pra usar isso Pra fazer combo Porque a gente estuna O animal E dá dano nele Então a iguana fica aqui E o glutão Fica aqui E completamos a primeira fileira Do nosso Omnitrix base A gente só vai precisar agora Começar a segunda fileira Dos aliens Tem aqui o XLR8 Que a gente já tem inclusive Caraca Eu já desbloqueei o XLR8 É verdade Então ele pode começar aqui Ele já tá desbloqueado E o próximo seria A B Vista Mano Tem alguém usando o fantasmático Perto de mim velho Porque eu sei O que que acontece com o do do fantasmático Tem alguém aqui perto de mim Acabei virando a besta sem querer Eu sei que tem alguém aqui perto Sai daí Opa Alec Sabia Eu sabia Que tinha alguém Tando me trollar Ele tá muito na cara Que isso Mano Que negócio que é isso É o do Omnitrix fantasma né Me dá Me dá O Omnitrix Você quer ele cara Eu quero Eu quero Só porque você me pagou Toma Tá na mão Fechou meu rei Brigadão velho Se você sai eu compro mais que você Demorou Mas eu vou te falar Que esse Meu Deus Que isso A gente foi flotado pelo esqueleto de Gucci Tá Eu nem nasci em casa Mas de qualquer forma Se você precisar de alguma coisa É só me chamar depois É né que vocês Igualmente Com isso agora temos o Omnitrix fantasma Que vai ser uma das coisas mais importantes Pro nosso plano E olha o tanto de ali que ele tem galera Só que o mais importante dele não é isso E sim o bem fantasmático Mas por enquanto eu não posso usar ele Até porque eu nem terminei de zerar O nosso primeiro Omnitrix E é isso que a gente vai ter que fazer Zerar o nosso primeiro Omnitrix Pra ser o mais rico do servidor E até agora a gente desbloqueou Todos esses aliens que estão aqui No total já desbloqueamos nove aliens E eu tenho 14 de XP Como um XP é equivalente a um alien Eu ainda posso desbloquear mais cinco aliens Então sabendo disso o que eu vou fazer é o seguinte Depois do XLR8 eu não desbloqueei nenhum alien Então a gente passa aqui pra frente E eu já posso desbloquear a besta Pronto a besta já tá desbloqueada Agora temos dez aliens Então eu posso escolher mais quatro ainda Tem o aquático Uh, uh, peraí O aquático é o aquático mesmo Será que ele consegue respirar debaixo d'água? Se não conseguir não faz nem sentido usar o aquático Ah, finalmente um alien Que a gente consegue respirar debaixo d'água E enxergar também Ele me dá o efeito de respiração aquática E vários outros efeitos É um alien que compensa a gente brigar debaixo d'água Eita que estamos sofrendo ataque Tem uma fênix aqui em cima Tá, vamos ver qual alien a gente pode usar Pra acabar com ela de uma vez por todas O único alien que eu tenho que voa É o fantasmático A gente vai ter que usar ele então É até bom que a gente testa a força do fantasmático Pra ver se ele é forte ou não Ah, se bem que ela desceu, né Posso usar o diamante agora O diamante também é bem fortinho aqui, beleza Vamos solar essa fênix E boa, acabamos com ela Ai, logo depois dela já tem aqui outro Esse aqui é simples de acabar Boa Ó, e eu até lucrei mais um pouco de XP Isso aqui não tava no combinado Mas foi ótimo Mano, perfeito A gente já tem uma forma de farmar XP infinito Que é ficar brigando contra esses mobs Que ficam aparecendo pelo mapa Por exemplo, essa fênix Ó, acabei com ela É, e ela não me deu nem um XP Tá, a fênix não compensa talvez Mas o esqueleto mutante Com certeza, sem dúvida, compensa muito Mas agora a gente pode colocar o ícone do aquático aqui Porque a gente também desbloqueou ele E agora que eu tenho mais XP A gente já pode passar pro próximo de novo O clone Esse alien é muito bonitinho Só que ele é do Minitrix clássico Então ele não tem a versão suprema ainda Que eu acho legal Mas eu posso me clonar É, só não tô conseguindo ver os nossos clones Mas acontece Eu posso fazer vários e vários clones Mais um pacota Já temos 12 aliens Então com o novo XP Eu ainda posso desbloquear mais 6 Pera aí, se bem que eu acho que vai dar pra zerar Esse Minitrix só com o XP que a gente tem, hein Ó, o fantasmático que a gente já tem Agora tem o Feedback É um dos meus aliens favoritos dele, tá? Olha só como ele é forte Eu miro só e peio Ele já taca um raio perto da gente Só que é só esse poder que ele tem também Ele não tem mais muita coisa não Depois do Feedback Temos agora o Ultra T Mano, se eu não tiver errado o Ultra T Eu consigo me transformar em uma moto E em um carro Ó, a moto é bem rápida E ele também consegue arremessar poderes Mas ele também não virava um carro Vamos ver se liberou algum outro poder Não, ele não virou nenhum carro Só a moto mesmo Pera aí, será que a gente consegue guardar essa moto Em um instante de armaduras? Vai ficar muito legal se der Porque eu consegui tirar ela do meu inventário Vamos ver se ela guarda aqui E não é que guarda mesmo? Que louco! É, então Como é que eu conto isso pra vocês? Eu meio que coloquei fogo sem querer Agora estamos sem teto Mas bom, terminamos a primeira fileira do Omnitrix A segunda E agora partimos pra última fileira De primeiro já temos o Cipó Selvagem Que não é um alien tão legal assim E ele arremessa um Cipó Umas plantas, né? Não é tão legal Mas a gente vai usar ele Agora temos o Insectoid O Insectoid é legal Porque além dele voar rapidão, cara Olha a velocidade que ele voa Ele também gospe uma gosme Que dá muito dano E ele também vai me ajudar a zerar o Omnitrix Já temos 16 aliens Ou seja, eu ainda posso conseguir mais 2 Não seja por isso A gente vai conseguir agora O Snare, ó Nem sei como é que você fala isso Ele vira meio que um papel, não vira? É, é meio estranho isso aqui Ó, dá pra virar o papel e voltar pra ele E com o último XP que a gente tem Eu posso pegar o Frank Strike Esse tem o mesmo poder Que o Feedback Mas ele tem uma coisa que é bem interessante A gravidade Em quem o acerto começa a levitar Vamos deixar aqui nessa ovelha lá Começou a levitar a ovelha Dá pra fazer isso com muito mob Porém, eu não tenho mais XP pra desbloquear aliens E pra eu terminar esse Omnitrix que eu tenho agora Ficou faltando apenas mais 4 aliens Ou seja, mais 4 de XP Então esse alien a gente já pode guardar ele aqui dentro E o Frank Strike também Ah, mano, botei fogo na casa de novo Só tem um problema, gente Eu tô olhando aqui Eu acho que tá faltando alguma coisa Porque era pra ter 8 aliens em cada linha Ah, não Só na última que tem 8 Faz sentido E sabendo disso Agora a gente vai ter que ir atrás de conseguir Mais 4 de XP Ou seja, eu tenho que voltar pra casa Tendo no total 22 de XP Porque eu tenho 18 agora Vamos sair em busca então com o XLR8 Eu preciso encontrar aqueles mobs mutantes É a melhor forma de a gente conseguir XP rápido Ou até mesmo encontrar mobs pelo caminho Tipo esse creeper Só que tipo assim O XLR8 ele é meio fraco Então não compensa Ou quem sabe até mesmo aqueles dragões Que a gente encontra pelo mapa Inclusive eu tô vendo um ninho daqui de perto Eu acho que eu vou tentar brigar contra ele Porque se a gente vencer esse dragão A gente vai lucrar muito XP Será que ele tá ali? Ou a gente acabou com um deles É, não tem dragão aqui não Mas o ninho tá vazio Que estranho Quer saber? Eu vou pegar todo esse loot desse ninho pra mim Olha isso Os baús estão cheios de equipamentos Cara, cheios de item bom Caraca, eu não acredito que deixaram um ninho vazio desse jeito Sem nenhum dragão Só pra eu vir e pegar e ficar mais forte Comecei a limpar esse ninho pegando todos os itens É, galera Eu acho que ele não sumiu não Ele só tava meio escondido Agora lascou o foito Eu vou ter que pegar o quatro braços Antes que ele queira me atacar Ferrou Buguei todo o meu inventário Mano, a gente vai perder pra ele Tu tá vendo isso já Legal? Deixa eu virar aqui então Quatro braços E agora a gente pode ir atrás De enfrentar esse dragão Tomara que ele não seja forte Porque se ele for A gente tá lascado Se bem que o quatro braços Ele é muito forte Eita que ele saiu voando Bota aqui seu pilantra Não foge não Vamos desviar dos ataques dele Aproximar um pouquinho perto Que assim a gente consegue Bater nele com quatro braços Só com o bagora E show Solamos o primeiro dragão Só que ele me deu só um de XP E o meu inventário já lotou Ainda bem que eu trouxe A nossa mochila com a gente, tá? Dá pra eu guardar toda essa bagunça E não me preocupar com o inventário lotado Vem agora a mochila Me falaram que eu consegui equipar a mochila Aqui no nosso inventário Ih, onde é que dá mesmo, galera? Olha isso, a mochila fica nas minhas costas Ih, ficou escuro Tô precisando de um alien Que enxerga a noite Mas o Mega Olhos pode resolver isso pra gente E aproveitando que agora tá a noite Seria a hora perfeita Pra eu conseguir juntar o máximo de XP possível Eu precisava encontrar mobs O máximo de mobs possível Seria bom pra gente Ih, maçã dourada Ó, tô vendo ali na frente Alguns zumbis Eu sei que eles não vão me dar muito XP Mas já vai ajudar muito Eu dou só um tapa neles Então tá ótimo, ó XPzão aqui Mais um XPzão Ó, com isso tô quase indo pro nível 20 já Só isso não vai ser suficiente A gente vai ter que encontrar mobs bem mais fortes Já sei o que eu posso fazer A melhor ideia é a gente ir atrás Ou de um zumbi mutante Ou de um esqueleto mutante Qualquer um dos zumbis que a gente encontrar Vai ser ótimo pra farmar muito XP É complicado que o Mega Olis Ele é um pouco lento, né? Aquilo ali não é um esqueleto mutante Mas é um dragão E vai ser ótimo Porque eu quero Vamos lá, quatro braços A gente só precisa pegar ele na pancada Pra farmar o XP Boa, já acabamos com ele E ele me deu muito XP Valeu a pena Além do que ele tá me dando esse item Que eu não sei o que faz ainda Mas a gente pode dar uma procurada Impressão minha Ou alguém já foi pro Nether Tá aí, perfeito Já descobri a forma pra gente lucrar XP Aí a gente vai pro Nether, meus caros Já tem até um portal Um ponto ali na frente É que eu posso pegar Só que eu não faço a mínima ideia Quem que fez ele Só sei que eu vou pegar o nosso XLR8 E vou entrar nesse portal O Nether é o melhor lugar Pra conseguir XP Porque tem os quartos Por sinal, já tem até um aqui em cima Que eu vou pegar O que é isso aqui embaixo? Tem uma fortaleza Eu não preciso de muitos quartos não, tá? Só a quantidade Pra eu conseguir pegar 22 XP E eu acho que é aqui Que a gente vai conseguir isso Olha que beleza Só mais um trisquinho A gente já consegue Quase que eu caí na lava Essa aqui foi por muito pouco Olha, eu tô vendo que ali na frente Já tem um pouquinho mais de quartos Ah, mano Eu não fiz isso Caí na lava Ainda bem que o nosso alien Tem muita vida, tá? Ufa, essa foi por pouco Que isso? Olha só Acabei de encontrar Um Piglin mutante Perfeito pra gente farmar XP Eu nem sabia que existia isso Então vamos colocar o quatro braços E já bora acabar com ele Vem cá, Piglin mutante Vamos ver se tu realmente é forte Mas sai da lava, hein, meu parceiro Eu preciso de seu XP Ou fica na lava mesmo Nada não Agora ele me jogou na lava Ah, vamos tomar cuidado Porque ele é um pouco forte demais Mais forte do que eu esperava E ele tá vindo, ó Na raiva Bom, acabamos com ele Não, não Ele tá vivo ainda, olha só Ele vai levantar já já E quando ele levantar A gente morre pra ele Não creio que eu perdi pra ele Com quatro braços Sem problemas A gente consegue farmar Com os próprios mobs aqui Só acabar com esse burrinho aqui, ó Vem cá, burrinho E pronto Conseguimos 22 XP E depois de muito trabalho A gente vai ter todos os aliens Do primeiro Omnitrix Eu só preciso desbloquear eles Porque eles não estão desbloqueados ainda Primeiro o Lobisbane Deixa eu tirar aqui a nossa mochila Vamos ativar o Lobisbane Ah, é Ele tem o poder de uma onda sonora Que é muito forte E ele também é um alien muito lindo Temos o Massa Cinzenta O alien mais inteligente do planeta Só que ele não faz nada Ele só tem uma tocha de ekstone É E temos o Goten Ah, oi Alexei O que você tá fazendo aqui, cara? Essas horas Bom, eu percebi Essa aqui é sua casa? É, minha casa Tá um pouco estranha Mas não repara não Então, eu moro ali em cima Mas eu reparei Que você tá com uma roupa vermelha Chega mesmo Você não se veste de azul normalmente? Então, é porque eu tô de reverso aqui, meu parceiro Os Omnitrix que eu tenho É tudo do Albido Peraí, então quer dizer que você é do mal? Digamos assim, né? Porque o Albido, ele é Ele é, então É Entre aspas Bom, cara Eu tenho uma pergunta pra você Muito séria Sobre? Então, eu tava querendo saber um Alien proibido, sabe? Do meu querido Omnitrix clássico Hum, um alien proibido? Um alien proibido? Mas em que quesito? Proibido de quê, entendeu? Assim, cara Aquele alien que praticamente É muito difícil de conseguir virar Aquele que o Ben Demorou mais pra virar, sabe? Cara, é O besta é bem chato de usar Mas Ele fica forte Porque você fica cego com ele, né? Ah, é? Então quer dizer que o besta é um dos mais fortes Mas você não enxerga É isso? É, o besta, ele tem uma força muito grande, mano Só que você não enxerga Então, tipo assim É uma vida de mão dupla Ah, mas ele é meio proibido mesmo Você tem razão É, ué Dá pra você tentar com ele Esse é o Goten E ele também tá na série Inclusive, ele é dono desses Omnitrix Então pode ser que no futuro Eu tenha que falar com o Goten Pra conseguir fazer os Omnitrix dele Mas nada por agora Porque eu ainda preciso desbloquear mais alguns aliens Como o Gigante O Gigante não tá em segredo Ele é gigante E arremessa um poder Que não é muito diferente dos outros É, esse é o problema dele, gente Eu não consigo entrar dentro de casa Então esse item Eu vou ter que dropar aqui no chão Por último agora Temos o Cuspidor Eita, como é feio E ele gospe Óbvio, né? O nome dele é Cuspidor Bom, com isso A gente conseguiu desbloquear todos os aliens Do primeiro Omnitrix Pelo menos Já posso deixar eles guardadinhos aqui dentro Temos todos os aliens Do primeiro Omnitrix E agora Eu tô liberado Praticamente pra usar O Omnitrix Fantasma Mas eu não tenho mais XP pra isso Eu já gastei tudo desbloqueando os aliens Aqui no início dá pra ver Que todos os Omnitrix que eu tenho São tudo vermelho E olhando o craft Esse aqui seria o mais legal De se fazer O Super Omnitrix Que eu tô liberado de fazer Até porque Eu uso todos os meus 3 Omnitrix E eu tava de olho Pra conseguir fazer Algum desses daqui Vamos ver qual que a gente tem E tem pra fazer É, se bem que meus itens Estão tudo na mochila, né? Vou pegar os nossos ouros E o resto dos itens Tá tudo lá em casa É, não vai ter de nada aqui Porém o mais simples de fazer É esse Que a gente usa Relógio e redstone E aí tem os outros Que vai ficando cada vez Mais complicado de fazer Se bem que o recalibrado A gente já consegue criar, hein? Depois a gente upa Do recalibrado Pro Super Omnitrix E aí Pro último Super Omnitrix Que louco Mas antes de eu fazer isso A gente vai precisar de XP Porque a minha ideia É conseguir usar O Omnitrix Fantasma Eita, ficou escuro Porque no Omnitrix Fantasma Além de eu ter vários E vários aliens A gente ainda tem Essa forma do bem fantasmático Que é uma das formas Mais fortes dessa addon Mas isso não vai ser Uma tarefa tão fácil Como parece Porque criar apenas Um Omnitrix Gasta muito item E bem aqui dentro Da minha casa Se eu mostrar pra vocês É, é, mal ou errado Aqui Esses são os itens Que eu tenho atualmente Além desses Eu tenho aqui Esmeralda, ouro Mas os itens mais importantes Mesmo estão aqui dentro Na nossa mochila Como ouro É na verdade O único item importante É o nosso ouro E também a nossa Carteira de dinheiro Isso aqui é importantíssimo Eu tô deixando os itens guardados Dentro dessa mochila Porque assim Fica tudo seguro E não tem risco De eu ser roubado No futuro Vai saber o que vai acontecer Eu sou dono dos Omnitrix negativos Esses aqui Todos que são vermelhos E eu tava muito afim De conseguir criar O Super Omnitrix hoje Só pra gente já ter ele criado O único problema dele É esse A gente precisa ter o recalibrado E o Omnitrix normal O recalibrado é fácil Só precisa de redstone E o outro também É bem facinho Só que todos eles Precisam de um único item Em comum E esse item É o nosso redstone Só que eu pensei Em uma forma De conseguir eles Um pouco mais rápido Atualmente na série Nós temos Querzy, Goten E o Bruninho E de todos eles O único que eu não vendia Nada de item Pra ganhar dinheiro Foi o Goten Porque eu tenho certeza Que se eu for falar Com o Querzy ou o Bruninho Eles vão querer me vender item Por um preço muito mais alto Porque lá no início Eu fiz venda pros dois Pra arrancar dinheiro E ganhar pra mim Só tem um pequeno problema Que é chegar lá em cima Na casa do Goten Ele mora um cadinho longe né E por que o Goten Foi morar em cima de uma montanha Brincadeira hein É E ele não tá em casa Vou de casa Uma olhada no meu inventário Eu tenho alguns itens Um pouquinho diferentes Como esse dente de dragão E essa Galva Shard E eu tenho esses itens Porque eu já derrotei Três dragões aqui na série E eu queria muito saber Se tem como eu fazer Alguma coisa com esses itens Ó, dá pra fazer Um osso de Drake Mas com a Shard Não dá pra fazer nada Opa, que é isso aqui? Um alien? Na verdade, sou eu Virado de alien Mano, achei que era um alien Era que eu cheguei E ia falar Ih, galera, que é isso um alien? Nada, entra aí, entra aí Tem que conversar com você Fala aí, fala aí Que que você quer, meu parceiro? Então, mano Eu tô em busca De pegar um pouquinho De redstone Você tem aí pra me vender? O pai tem redstone Sim, mano Quer ver, ó Tem 14 aqui Não precisa, ó Tem 14 E por quanto que você Vende elas aí? Cara, eu vou vender Ó, eu percebi que tem Uma carteirinha aqui A carteirada Tem que saber Como usar a carteira É, deixa eu pegar Minha carteira aqui Que eu não tava com ela Ó, eu vou vender Por 20 pra você, hein 20, mano Pior que tem pouca redstone, velho Será que vale 20? Então, vai, ó Vou fazer uma promoção 10, hein 10, 10 Tá bom Tá na promo Tá na promo Beleza, beleza 10 não se fala mais nisso, hein É, não se fala mais nisso Sem comentários, hein Tamo aí, 10zão, 10zão Ô, louco, 10zão Bonita dinheirinha aqui Tem dólares? Não, eu quero terra não Eu quero redstone Foi mal, foi mal Achei que você queria terra 14 redstonezinha Linda, brilhante pra você Ah, é, garotão Obrigado pela velha E se tiver mais Não, toque que eu compro, beleza? E eu consegui lucrar Mais do que eu precisava E vai vender uma choradinha Pra ele vender Um pouco mais barato Com isso a gente gastou Só 10, cara Só 10 reais E lucramos 14 Redstone E assim que a gente faz Não tem jeito Mas eu tô com um pouco de dúvida Se isso vai ser o suficiente Pra fazer os dois Omnitrix Que eu quero fazer Eu tô achando que não Porque a ideia É a gente criar primeiro esse Esse aqui é de boa Porque a gente só faz relógio Então, deixa eu pegar aqui Os itens O nosso ouro E agora a gente cria Um relógio apenas E cria o nosso primeiro Omnitrix E tem um segredinho bacana Que eu não preciso Grafetar outro Omnitrix Por exemplo Se eu ativar aqui O nosso Omnitrix negativo Nossa, ele só tem dois alis, hein Que sacanagem Eu posso vir aqui No inventário Tirar ele E depois eu desativo Com isso A gente meio que duplicou O nosso Omnitrix Isso é um bug muito legal Que tá liberado de usar Até porque não tem pra que Ficar fazendo o mesmo Omnitrix Várias e várias vezes É, eu perdi um outro aqui Sem querer Vamos duplicar aqui mais uma vez Vamos ver se funciona Pra duplicar mais de uma vez, né É, não funciona Pra desduplicar mais de uma vez A não ser que eu faça assim, ó Eu coloque aqui dentro Esse Omnitrix E aí eu duplique E coloco ele aqui dentro De novo E assim dá certo Agora ficou faltando Só a gente fazer O próximo O recalibrado Com isso Quando a gente juntar os dois A gente cria O nosso Super Omnitrix Só tem um pequeninito problema Agora a gente vai precisar ter Sete blocos Blocos de redstone E com a redstone atual Que eu tenho Dá pra fazer Um bloco Um bloco só Então eu guardei todos os itens Que eu não ia precisar agora Pra ir atrás da redstone Aproveitando Eu vou levar esses itens comigo Porque eu tô com medo De ser roubado, mano E eu não quero ser roubado De forma nenhuma E vamos atrás De conseguir essa redstone Por que que tem um Enderman Teleportando aqui do nada E faltou a gente pegar O nosso Omnitrix O básico Que eu não peguei ainda Vamos decidir qual hora A gente vai indo Cara, até agora O meu favorito Sem dúvida É o XLR8 Olha que bonitinho Que ficou com a mochila atrás Eu tô em busca De encontrar redstone Mas eu não quero minerar redstone Até porque a gente consegue Sem precisar minerar E eu tô falando disso daqui Tem estruturas Que spawnam no mapa Igual essa, ó A gente conseguiu Esmeralda e pão nessa Mas se eu olhar pelo mapa Em outras estruturas Tem chance De a gente encontrar redstone A chance é minúscula Mas tem uma pequena chance E o bom que eu tô usando O nosso XLR8 E com ele dá pra se locomover Pelo mapa Muito rápido É, eu tenho um favoritismo Pelo XLR8 Opa, tem outro baú Mas só tem uma outra etiqueta Que é isso A sorte está pra gente Dá pra farmar XP com ele, mano Tá, dessa vez A gente vai escolher aqui Quatro braços de novo E vamos solar esse zumbi mutante Pra gente conseguir farmar XP Eita, que ele é mais forte Que os outros, tá, galera? Perigoso Vamos ver se a gente consegue solar ele Eita, pega Vou ter que bater e desviar Ele parar de ficar me acertando Esses ataques Caraca, ele é muito rápido Boa, solei ele Só que ele ainda tá vivo Tá, enquanto isso A gente pode fugir dele Pegar aqui um pouquinho de pão Caraca, que mob mais forte Tá, acho que o jeito agora É testar outro alho Vamos ver um que ataca de longe Hum, feedback pode ser uma ótima Vamos atacar vários e vários raios nele Dá-lhe, 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 dá-lhe É, só que o raio Não tá dando tanto dano assim não, tá? E aí, galera, tem reto não Vai, tem que ser o quatro braços mesmo Aê, agora sim Acho que a gente ganhou dele, tá? Caraca, olha o tanto de comida, mano Batata, cenoura e carne podre E ele me dropou 24 ferro Tá vendo? Porque é tão bom a gente brigar Contra as minhas mutantes É, do nada ficou a noite Ah, alguém tá usando alho em contratempo Certeza que agotei Mas uma coisa é muito verdade Eu ainda não encontrei a nossa redstone Que eu tô atrás E eu vou fazer o último teste Dentro dessa... Oh, não, 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 não Que isso? Ah, olha o alho que eu gostei tão usando, cara Por isso que o tempo trocou do nada, né? Ficou de dia à noite do nada Cara, eu percebi que encontrou o tempo, cara Caraca, isso é perfeito Mano, eu vou até te dar aqui, ó Um real Pra você sempre deixar de dia Por favor Eu tava pensando exatamente nisso, cara Aqui, ó Nem é brincadeira, tome um real Sempre a... Não tô usando não, velho Deixa de dia sempre, se puder Mano, eu vou deixar sem pequenininho, então Porque, ó Eu posso continuar o tempo, ó Por causa que o tempo tá continuando Tá, tá parado Por causa que eu posso parar o tempo Aí eu paro Só que chove, ainda chove, né? É, ah, não Chorver não tem como Não tem nenhum alho que faça isso É, mas, ó De noite eu posso deixar Mas eu vou deixar de dia Porque eu tenho e prefiro Beleza, tô, combinado E eu tava parado E o zumbi mutante me matou E não tem jeito Vou ter que sair pra minerar redstone É a única forma que eu encontrei O bom é que Olha o tanto que redstone é legal de farmar, cara A gente quebra quatro redstone E já vem dez E ver o quanto de blocos dá pra fazer Eu consigo fazer cinco blocos no total Aí, ó Tá faltando só mais dois E o bom de minerar agora com os aliens É que o Mega Olis Ele faz eu enxergar até debaixo da caverna Oh, encontramos Só que com essa esmeralda Eu acho que já vai dar o que eu precisava E agora temos sete blocos no total E eu já consigo fazer o nosso Super Homem Nitrix, meus caros E se vocês olharem bem aqui embaixo Eu tenho 25 de XP E super quando a gente brigou com o zumbi mutante Ele me deu mais três XP Isso significa que eu já posso desbloquear Mais três aliens E o melhor de tudo É que recentemente Eu terminei de zerar O nosso primeiro Omnitrix Em resumo A gente já tem todos os aliens Do primeiro Omnitrix E isso me dá liberdade Pra eu usar outro Omnitrix Que eu queira E a gente vai usar direto O Super Omnitrix Mas antes Aqui na nossa mochila Eu vou deixar guardado O Omnitrix Fantasma Por que que tem um Mega Olis Aqui do nada, cara? Vou deixar guardado O nosso Omnitrix Do Albido E o Omnitrix Normal Além dos minérios Que a gente conseguiu também Tem muito minério bom E eu já posso até ver Se dá pra fazer alguma coisa Com esse item Fire Shard Eu tô vendo que dá pra gente Fazer armaduras de ossos Isso aqui é interessante Tem uma espada Que dá nove de dano Que é bem bacana Eu acho que vou fazer ela É uma espada Feita de osso de dragão E agora eu faço Uma botinha também Ô logo Olha isso Pega o drip É, agora eu me interessei Pra fazer as outras partes Como o peitoral O cálcio e o capacete Mas eu não tenho osso Pra isso E vamos levar a mochila Com a gente Não vou deixá-la aqui em casa Nem que avacatuça E agora vamos ver O que temos de interessante No Super Omnitrix Olha que legal Os aliens já são bem vermelhos Só que eles não tem Tanto aliens assim Tem oito aliens no total Tem o fogo fato Friagem Eco-eco Bala de canhão Macacaranha E assim vai indo E eu acho que o mais interessante Seria ou o anermossauro Ou o macacaranha Porque ele tem uma coisa Bem interessante Vamos desbloquear o macacaranha Olha o porquê que é legal ter ele Ele tem o segurar dele Que a gente vai teleportando Pelo mapa E olha que louco Galera É literal Muito rápido Pra gente sair teleportando Não é meu teleporte Ele tá usando a teia dele Mas é muito rápido Já vou até voltar pra casa Naquele estilo Ah é Vamos deixar ele aqui também Agora eu acho que eu vou desbloquear O friagem Esse friagem específico Ele tem a forma suprema Se eu não estiver errado E ele tem a forma suprema A gente pode virar o friagem normal E a forma suprema dele E tanto um contra a outra São bem fortes Já vamos guardar ele também E a forma suprema E agora como último alien Eu não faço a mínima ideia Qual a gente vai escolher Talvez o anermossauro Seja uma boa Porque o anermossauro Ele vira o Enermossauro supremo Eita que esse aqui Arremessa até TNT cara Vai ser perfeito pra brigar Tá decidido Esse vai ser os nossos Três novos aliens É o problema é que o anermossauro Ele não passou na porta Então a gente vai ter que deixar Dropado aqui no chão E agora a gente pode voltar A ser humano Pronto que dá pra guardar Os dois aqui Esse Omnitrix Ele é muito bom de fazer Porque ele tem as formas suprema Dos aliens Isso vai deixar a gente Mais forte do que a gente tá E como de costume Eu também quero terminar De zerar esse Omnitrix Pra gente ir pra outro Pra outro e pra outro E é por isso que o nosso Primeiro objetivo Vai ser conseguir terminar Esse Omnitrix Uma vez por todas Porque eu quero desbloquear Esse alien Mas pra conseguir isso A gente vai ter que ir atrás E conseguir XP E pra sair eu acho que eu vou usar Ou o macacaranha Ou o anermossauro Mesmo tendo só oito aliens E o nosso Omnitrix Ele tem a forma suprema Dos aliens O que é muito bom E o mais interessante Disso tudo É que também tem a forma suprema Do macacaranha E eu nem sabia que tinha Mas olha isso A gente vira Um mega gorilão E vai ser bom pra testar Com carinha que tá me atacando Aqui fora Tem algum monstro Que tá me atacando Aqui ó É um zumbi gigante Perfeito Dá pra conseguir XP com ele Essa é uma das formas Que a gente vai usar Pra pegar XP Porque existem três formas rápidas Da a gente conseguir XP Nesse mundo Farmando com mobs mutantes Bloco x-cook do Arden Ou quartzo E vai ser uma ótima opção Brigar contra esse carinha agora Porque o que eu vou fazer Eu não vou acabar com ele direto Ah Eu ia farmar com os zumbis Mas eles explodem Então a gente vai ter que brigar Com ele agora Galera Não tem como Vamos usar aqui o segurar Da nossa teia E dale Vamos chegar já usando O macacaranha daquele jeito Opa Já apareceu o zumbizão Já bora pegar aqui o XP com eles Rulou a farm em XP E eles não treparam o XP A galera se bem Que o macacaranha Ele não é tão forte com dano Então a gente vai de normossauro Mas não é normossauro comum E sim O enormossauro supremo Então vem zumbizão Cai dentro pro fight Vamos ver se tu aguentar a força Do nosso enormossauro supremo Já não aguentou Fica aí no chão Já bora acabar com ele Antes que ele reviva de novo Porque ele tem dessas E ok A gente conseguiu no total Três de XP Eu falei que era uma forma Muito boa de farmar E além disso ele droga pra gente Comida E também ferro É uma forma infinita de item Essa é a nossa mochila de itens raros E dá pra ver que eu tô colecionando Muita barra de ferro Até porque não é um item Tão chato de conseguir E os nossos Omnitrix Eu já tenho O Dual B do Omnitrix clássico E o fantasma Que vai ser o foco desse vídeo Mas primeiro a gente tem que zerar O Omnitrix supremo É... A nossa mochila bugou Ou eu tenho duas mochilas É isso galera A gente duplicou nossa mochila Não sei como a gente fez isso Mas a gente bugou nossa mochila Será que tem como eu fazer isso Mais uma vez? Tipo sei lá De colocá-la aqui Depois de desbugar de novo Não, não tem Essa é a vantagem do Minecraft Bedrock Tem como bugar muita coisa Até o Omnitrix tem como Eu tô usando aqui um Mas eu posso tirar ele E colocar por exemplo Dentro dessa mochila Aí a gente vai E equipa de novo Eu tiro o Omnitrix Coloco aqui dentro E desativo Assim a gente faz uma farm infinita de itens Mas eu não vou ficar usando esse aqui não É meio sacanagem E quando eu consegui acabar com o ZB Mutante Ele me deu mais 3 XP E agora eu posso desbloquear alguns aliens Tem a besta, o gigante O bala de canhão O eco-eco E o fogo fato O primeiro sem dúvida nenhuma Vai ser o eco-eco Porque a forma suprema dele É essa daqui E eu acho muito insana essa forma Ela parece muito forte Ela tem esse poder sônico Que são discos Que dão muito, mas muito dano Eu queria até testar com uma criatura forte Mas eu vou testar com essa vaquinha aqui mesmo Olha lá Um tapa praticamente Tudo bem que a vaca não é um bicho forte Mas essa fênix sim é um bicho forte E dá pra testar com ela Vamos ver se ela vai fugir da gente Mas olha isso Eu arremesso um disco atrás do outro E é muito dano que a gente vai acertando uns bichos Dessa forma a fênix não vai ter nem chance de brigar com a gente Beleza galera Isso aqui foi mais fácil do que eu imaginei É uma pena que a fênix não droppa nada de interessante Nem XP pra gente E ele também tem o poder sônico Do eco-eco normal Já vou deixar guardado O eco-eco E a forma suprema dele Ah tá faltando do macacaranha Não seja por isso Também tá a forma suprema dele Restando só mais 4 aliens Agora eu quero desbloquear o besta Porque o besta também tem a forma suprema dele Que fica assim mano E o mais interessante da forma do besta assim É que a gente consegue enxergar Isso é uma coisa bem estranha Porque normalmente a gente não enxerga com o besta Mas na forma suprema a gente enxerga Além dele ser muito rápido Ele é muito forte também É só ficou feio essa mochila aqui atrapalhando a beleza dele E essa potinha também Tira ela E olha isso Ele ganha força, velocidade e vida extra Resumindo É um alien bem forte Então ele e a forma suprema dele já pode ficar aqui Por último eu vou desbloquear o gigante E sem novidade nenhuma Ele também tem a forma suprema Mas eu quero tentar ver essa forma dele Então é o seguinte Eu vou vir aqui no vídeo E vou aumentar o campo de visão até o máximo Dessa forma a gente consegue ver mais ou menos como o gigante fica Essa aqui é a forma normal E essa é a forma suprema Ele fica maior do que ele é mano Ele é muito grande E olha o jeito que eu tenho que deixar a nossa visão Pra conseguir enxergar o gigante É, o ruim é que eu não É, não consigo entrar dentro de casa Vou ter que dropar os itens no chão Destransformar E pegar os itens E agora também temos o gigante E essa forma suprema Restando só mais dois aliens O fogo fato E o bala de canhão E o que que é isso? Tem mais uma pessoa na minha casa É o Goten dessa vez Eu vou chegar invisível nele usando friagem Será que ele quer roubar alguma coisa? Ele tá batendo na minha porta Eu vou abrir a porta Pra ele poder entrar Ah, o que que é isso aqui? Só que ele não faz ideia que eu tô invisível atrás dele Opa Goten, pode entrar na minha casa? Pode entrar então? Pode, eu tô aqui esperando Quer falar comigo? Caraca Então, eu só queria te ver Ele aqui, você tá invisível? Como é que você sabe que eu tô invisível? Cara, porque eu tô te vendo Aê, caraca mano Relógio é esse aí? Você gostou? Olha quem tá falando Olha o tamanho do relógio que você tem no teu braço Não, é, realmente Eu tô esquecendo que eu tenho esse relógio meio grande Isso aí, maior que a tua cabeça Não, mais ou menos maior que a minha cabeça Porém, eu tenho uma coisa pra te perguntar Pode te perguntar Faltou do ouvidos Então, eu encontrei uma coisa que veio do espaço Tá, você sabe que o Omnitrix, ele Tecnicamente, ele vem do espaço Tá, mas é pior que ele É bem pior Que pior que o Omnitrix? Cara, é uma forma chamada Kevin 11 Ai, 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 ai Você sabe que essa forma aí Você fica meio louco da cabeça, né? Por ter tanto alien junto Cara, mas isso aqui é muito forte, cara Ai, ai, ai Goten, Goten Cuidado com isso aí, meu mano Olha isso Mano, tem literalmente quase 6 aliens aqui num só Então, tipo assim Quatro braços, diamante, besta, chama Tem o Feedback Mano, tem muito alien, mano Tem muito alien mesmo Tem o GLR-8 também Cara, tem muito alien Com certeza que é perigoso usar, cara Tô me sentindo mais forte, mano Eu acho melhor você tomar cuidado com isso aí Na minha opinião, isso vai dar ruim Você sabe o que acontece Com essa forma secreta aí Cara, mas você tá vindo com o relógio vermelho também Não dá, não? Faz sentido Faz todo sentido Faz todo sentido Esse é o alien que o Kevin usa Mas uma coisa estranha acontece Com quem usa essa forma Por ter muitos aliens juntos A pessoa começa a ficar louca E eu espero que isso não aconteça com o Goten Digamos que é uma forma proibida Eu já consegui desbloquear No total, 6 aliens do nosso Omnitrix Supremo Só que ainda tá faltando mais 2 aliens Ou seja, eu vou ter que ter no total mais 2 XP Até ficar com 30 Então, eu preciso sair por aí pra dar uma olhada Eu acho que eu vou de macacaranha por enquanto Até a gente encontrar uma forma rápida, digamos assim De farmar XP E a forma mais rápida pra mim atualmente É brigando contra os mobs mutantes O complicado é que a gente já brigou com tanto mob mutante pelo mapa Que até agora eu não sei se tem mais mob mutante É... Então, galera Meio que eu já achei a resposta da minha pergunta Tem literalmente um esqueleto mutante ali na minha frente E eu já vou chegar usando a habilidade do nosso Ornermossauro De arremessar TNT, mano Olha o dano que eu dou nele Além de explodir Tá, vamos usar o máximo de TNT possível nele Se bem que ele não tá tomando tantos danos E agora eu imaginei que ele tomaria Beleza, a gente derrotamos ele pela primeira vez E agora ele volta à vida Normal E agora pra finalizar com ele Eu vou usar os tapas do Ornermossauro Porque ele já tá no final da vida Então não vai durar muito, não Boa! E fomos pra 30 de XP Caraca! E agora com isso Eu só posso desbloquear o nosso fogo foto Detalhe Que ele tem a forma de lançar fogo E plantas Mas Ele tem a forma suprema Que é a minha forma favorita dele De todo o Ben 10 É, mas é... É isso que ele faz, galera Ele não faz muita coisa, não E agora o bala de canhão Só que na forma suprema Olha o que ele fica muito top Porém O bala de canhão Não é um dos meus aliens favoritos Digamos assim Bom, e pra chegar mais rápido em casa Eu vou pegar um outro Minitrix Que eu tenho aqui Pra gente usar o Cellier R8 Beleza Assim a gente terminou o segundo Minitrix O primeiro do clássico E agora o Minitrix Supremo Só tá faltando um lugar Pra eu poder guardar esses aliens E parando pra pensar Eu acho que eu vou ter que mudar de casa A gente já destruiu essa casa Umas 5 vezes Ou eu poderia fazer uma área secreta Pra guardar os nossos Minitrix Hum, tive uma ideia melhor ainda E agora eu posso deixar guardado O nosso primeiro Minitrix Eita, eu usei os aliens Não era pra ter acontecido isso Tá, eu tenho que colocar ele No estante de armaduras E esse eu vou deixar com o relógio assim Olha que legalzinho Mas eu também já posso guardar O nosso Super Omnitrix Porque ele também já foi zerado Já temos todos os aliens dele Esse eu vou deixar assim E agora com dois Omnitrix completos A gente já pode começar o próximo O Omnitrix Fantasma Deixa eu só ver se eu tenho aqui Os Omnitrix na minha mochila Tá, eu só tenho o Super Omnitrix O do Albido Fica faltando levar um desse pra mim, né? É, a gente vai ter que fazer uma coisinha Pra ter ele Opa, ninguém viu nada aqui Nada aconteceu E agora eu vou precisar conseguir Mais um XP Pra gente conseguir desbloquear O alien que eu quero desse Omnitrix Isso porque no Omnitrix Fantasma A gente tem vários estilos de aliens Que são fantasmas Porém se eu girar a roleta aí Até o final Tem esse alien que eu quero buscar Pra isso eu vou ter que conseguir Apenas um XP Que que é isso? Do nada Uxi, tem uma Shooker Box aqui Ah tá, na teoria Isso aqui era pra ser o Omnitrix caído Como se fosse o Meteoro E tem uma van É, mas não tem nada E uma casinha bem bacana De que será que essa casa? Só sei que essa pessoa Tem uma coisa que eu preciso O portal do Nether Mas eu não vim no Nether É pra minerar quartzo Óbvio que não Eu vim pra encontrar Pigly Mutante Que também me dão muito cheio Mas já tem um ali na frente Vai ser ele mesmo Porém a gente vai ter que usar O nosso Omnitrix Supremo O mais rápido possível Deixei um guardado aqui dentro E eu vou usar o nosso Enormossauro pra acabar com ele Mais um Supremo Legal, ele já me viu Já quer me atacar Só que sem querer Eu joguei ele lá pra baixo Será que ele tá ali ainda? Mas tem outro aqui do lado É a hora perfeita de acabar com ele Cai dentro, Pigly Mutante Tá, eu preciso que ele chegue perto de mim Show Agora dá pra te acabar com ele Nossa, ele é fraquinho Dei três taps E ele já caiu no chão Pra evitar que ele tá caído Já acabar com ele de uma vez por todas Caraca, ele caiu pela terceira vez E ainda não morreu Que isso? Apareceu dois Não cai na lava Nossa, por essa que eu não esperava Caraca, eles foram muito espertos Essa batalha tá mais frenética Do que eu imaginei, mano O Submuutante Ele veio atrás de mim Me caçar, cara Eu vou ter que ser rápido Pra acabar com ele Mas ele não veio sozinho Ele trouxe reforços Então eu briguei Com todos os Pigly Que tinha pela frente Galera, já acabei com dois E tem o terceiro perto da lava Só que olha isso Eu já consegui 35 de XP Além de muito ouro Que eles dropam Eu vou tentar fazer uma loucura Eu quero acabar com ele também Eu vou desativar o nosso Omnitrix E vou ativar ele de novo Porque assim a nossa vida volta inteira E agora a gente pode brigar com ele Então cai dentro Vem pra cá, pilantrão Ih, já foi Tadinho esse daqui Ele tá preso na lava Só que a gente não pegou nem XP Nem o ouro Porque ele caiu na lava Mas o bom É que a gente descobriu Uma farm infinita de XP e de ouro E agora eu posso pegar Esse Omnitrix daqui E desbloquear 5 aliens Mas eu quero apenas um deles O bem fantasmático E eu queria muito desbloquear esse alien Por um motivo Olha o tanto de poder que ele tem Ele pode ficar invisível Assustar Poder atômico De fogo De raio De atrair pra onde eu tô E também ele pode ficar grande Enorme, mano Olha o tamanho que eu fiquei Além de voltar ao normal Só que usar essa forma é muito legal E agora que eu desbloqueei esse alien E tem a força que eu queria A gente pode começar a desbloquear Os outros aliens É por isso que a gente vai fazer A evolução dele Pra isso eu tenho que ter O clássico O Super Omnitrix O recalibrado E o do albido E basicamente Olhando aqui na nossa mochila Então Como é que eu explico? Eu já tenho quase todos Só tá faltando o recalibrado Mas antes da gente pegar E usar ele Eu vou ter que fazer uma coisinha Ativar o nosso Omnitrix Que por sinal Só tem dois aliens O contratempo E o fantasmático Ah, e falando nisso Eu briguei contra dois plagues mutantes E consegui no total Cinco de XP com eles Mas eu gastei um de XP Desbloqueando o bem fantasmático Então eu ainda tenho Mais quatro XP Pra desbloquear alien E um XP É equivalente a um alien Sabendo disso Eu já posso desbloquear O nosso contratempo, galera E uma coisa boa dele É isso daqui A gente pode literalmente Manipular o tempo Colocando a noite E de dia Isso é ótimo Mas também temos O fantasmático Caraca, esse fantasmático É top E ele tem os mesmos poderes O de assustar E o de invisível Não é lá aquelas coisas não Mas o contratempo Foi uma grande utilidade E é por isso Que eu não vou perder Esse Omnitrix Já até dupliquei ele Eu vou deixar ele O Super Omnitrix E eu vou precisar ter Um clássico E um fantasma Também guardado Vamos fazer a mesma coisa A gente pega o clássico Já deixa o nosso clássico Guardado E o fantasma A mesma coisa Vai saber quando eu preciso Ter eles Com isso já temos Três Omnitrix De quatro Que a gente precisa O único problema É que pra fazer o recalibrado Eu tenho que ter o do albido Mais redstone É... Eu tenho sete redstone Não é o suficiente Além do que Eu vou precisar de outro Desse Omnitrix Eu precisaria só de mais uma Não é possível que eu não tenha Uma redstone Uma redstone Não tenho Mas eu sei de uma pessoa Que deve ter E o mais estranho É que fizeram Uma mesa de cantamento Isso aqui seria muito útil pra gente Pra fazer uma espada de loot Em Silk Touch Mas a pessoa que fez isso Parece que não tá em casa E quem será que é o morador Disso aqui Eu tenho dois palpites Ou é o Bruninho Ou o Crazy É... A gente vai descobrir agora Quem é Opa meu mano De boa? Ah sabia Esse trailer aqui é teu né É... 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 O que você tá fazendo Na minha casa cara Tipo não tem nada Pra pegar lá Não eu não vim roubar Eu vim descobrir Quem que é o dono do trailer Daquela mesa de cantamento Linda ali no chão Ah então É... Eu vou te dar uma Não é uma dica Mas uma forma de Por lá o sistema cara Seria ir na casa das bruxas E quebrando uma mesa de cantamento? Não 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 Ah tá O que que é então? É que a gente precisa de XP Pra conseguir liberar os aliens né? Sim E... Bom eu já tô com 40 Começa a ficar difícil depois É eu tô no 35 Ah já até entendia o que você vai fazer Gastar pra conseguir mais fácil Pilantrinha suja hein? É então Vou gastar tudo Ficar com zero Aí vai ficar muito fácil De liberar os aliens Porque tipo Olha aqui Eu tenho esse Omnitrix aqui ó Aham Só que eu não tenho nenhum alien dele E você quer desbloquear ele no caso? É porque Na real tem um só Mas eu vou te mostrar uma coisa Muito da hora ó Tem aqui Provavelmente você conhece Então toma Olha aqui ó Ah tá Você tá falando dessa forma aqui ó Eu também tenho Mas eu não vou te falar Ah não Você tem Você tem Eu não tenho sala não Olha aqui Tem mais ainda Não é só essa que eu tenho não Tem essa aqui também ó Tá legal Que isso Calma aí Calma aí Foi mal mano É o poder do DNT que tem ele Desculpa Não não Tá de boa Dá pra nós consertar aqui Mas é meu cara O que você tá fazendo por aqui? Eu vim conversar contigo Nem é sobre isso aqui É sobre redstone Eu tô precisando de umas De um pouquinho de redstone Vocês não terem não? Se eu achar que eu tenho Ou não tenho Eu não sei Deixa eu ver no meu baú E você ia pegar lá no meu baú Seu pilantrinha Não Eu nem sabia que você tinha baú Agora eu sei Cara Então eu não tenho redstone Deixa quieto então E eu já até achei uma utilidade Pra esse novo alien fantasmático Que a gente tem Ficar invisível Porque eu vou fazer uma coisa Que é meio proibida no servidor Mas precisa ser um segredo Essa aqui é a casa do Bruninho E digamos que ele tem Uma base secreta Que não é tão secreta assim Mano ferrou Ele vai me descobrir Que eu tô aqui dentro Eu preciso virar o toalha em rápido Viaja é uma boa Porque ele também fica invisível E ele é pequeno Aí deu certo Eu tô invisível Ninguém vai saber que eu tô aqui E aqui embaixo Tem uma base secreta Que ele tenta enganar Todo mundo com ela E aqui dentro tem o Omnitrix Mas eu não mexo nisso aqui não Sacanagem Mas eu sei que dentro dessa base Tinha uma outra base Mais secreta ainda Eu só preciso encontrar Aonde tem ela Pera aí Por que que tem uma escada aleatória? Não Não é possível Ele não fez isso Que eu tô achando que ele fez né Mano ele fez isso Ele fez uma base secreta Dentro de uma base secreta Ô louco Ele tá reunindo Os alis aqui de baixo Caraca É mas ele não tem redstone Que era o que eu queria Então eu vou fingir Que eu não sei dessa base E agora pra sair dela A gente usa esse botão E sai pelo bloco de diamante Então o que restou É a gente minerar Mas lembra que eu desbloqueei O besta forma suprema? Olha que maravilha Eu tô na caverna Sem enxergar nada Mas usando a forma suprema Do besta Eu enxergo tudo Eu falei que todos os alis Têm alguma utilidade É só a gente saber usar Ok eu tenho 7 redstone E eu tô precisando Só de mais uma Então jogo Você podia ser bem legal Com o mano Alex Que me dá uma redstone Rapidinho aí né Redstone opa diamante de graça Uh maravilha Caraca E olha só o tamanho Da caverna que eu acabei de encontrar Mano mais um mutante Perfeito pra formar XP Eu nem queria E a gente ganhou de graça Lembrando que eu ainda Posso desbloquear 3 aliens Já vou até deixar aqui No nosso inventário Pra marcar eu vou deixar 3 barras de ouro Precisava de um livro na verdade Eu vou fazer uma coisa Meio louca Tentar acabar com esse mutante Usando só o nosso besta Porque ele é o único Que dá pra enxergar na caverna O ruim é que o besta Não é tão forte mano Então a gente vai ter que usar Nossa espada contra ele Cai dentro mutante Cai dentro Então eu comecei a brigar Contra o mutante Pra formar XP Boa Solamos ele E vamos ver o quanto XP a gente ganhou Ganhei 2 XP já E mais um pouquinho de ferro Uh Mas não tem só ele Tem mais um mutante ali na frente Mas ó Eu já posso desbloquear 5 aliens Então pra eu não esquecer Eu vou deixar marcado Com a quantidade De barra de ouro que a gente tem Pronto 5 aliens Pra esse eu vou ter que fazer o seguinte Desativar o nosso alien E ativar de novo Agora vem mutante esqueleto Vamos ver se o tu realmente é forte Contra o besta supremo Eu comecei a brigar Contra o esqueleto gigante Até acabar com ele É isso aqui foi mais fácil do que eu imaginei O único problema é que ele me deu só mais um de XP Então a gente já pode desbloquear no total 6 aliens E esses são os itens que eu vou precisar pra fazer um livro Só item básico cara Porém não tem nenhum deles Se bem que o livro eu posso ter ó A gente pega um livro aleatório daqui Cria um rebolo E do rebolo a gente vai E tira o catamento Caraca Eu já posso fazer o nosso Omnitrix recalibrado Vou precisar de uma pena E de uma bolsa de tinta Então antes da gente pegar pra criar o nosso Omnitrix novo Eu vou precisar desses itens Porque cai entre nós Um livro vai ser uma coisa Vai ser uma coisa que vai ajudar muito a gente Até pra guardar os aliens que eu já desbloqueei Da linha E no lá E depois de conseguir os itens Eu botei correndo pra casa Agora sim temos tudo Isso aqui vai ser de grande utilidade Eu vou até começar escrevendo 5 aliens E depois do futuro se eu quiser Eu posso fazer páginas Dos Omnitrix que eu já completei E dos aliens que eu já desbloqueei Só que isso só pro futuro Não pra agora E na verdade são 6 aliens Não 5 Prontinho E agora pra criar o nosso novo Omnitrix Ficou faltando só o Super E o Dual Bido O Super Já temos Ficou faltando o Dual Bido Ainda bem que eu guardei Na nossa mochila Já vou deixar até outro guardado de novo Pra não precisar no futuro Me preocupar com ele E agora podemos criar O nosso novo Super Omnitrix Que vai ser o melhor Omnitrix de todos Cara Vamos ver o quanto de aliens que tem nele Opa Tem muito alien E todos eles parecem que vieram na forma suprema Eita Tem muito alien mesmo Galera E o melhor de tudo É que tem o Alien X E o Vilgax Não é o Vilgax É Gax na verdade Só tem um pequeno problema Eu já terminei de completar o Omnitrix clássico E o Super Omnitrix Porém Eu ainda não terminei o Omnitrix Fantasma Então eu não posso desbloquear as aliens do Super Omnitrix ainda Já posso até guardar no nosso livro O Omnitrix Já zerei E o Super Omnitrix 1 Também já zerei Porque esse é o Super Omnitrix 1 E esse é o 2 E como dá pra ver no nosso livro Eu posso desbloquear 6 aliens com o XP que eu tenho E eu vou usar eles pra acabar com o Omnitrix Fantasma E zerar ele também Começando com o Chama Galera Tá vamos ver Olha isso É o Chama Fantasma Será que ele tem algum poder diferente dos outros Ou ele é só o Chama É É só o Chama Temos o 4 Braços Que também é um 4 Braços Fantasma Tá Esse aqui me deixou curioso Achei bem legal Ele tem a força dos 4 Braços E o mais legal É que ele pode ficar invisível Esse Omnitrix em específico A gente pode usar pra trollar todo mundo Vamos ver o Fantasmático em si mesmo Caraca Eu lembro desse É o que me dá mais medo Esse com certeza deve assustar de verdade Olha isso XLR8 Fantasma Muito louco É rápido E fica invisível Massa Azizenta Fantasma E o Insectoid Fantasma Que também fica invisível Com isso eu já consegui desbloquear 6 aliens Só nessa brincadeira Ainda ficou faltando Cipó Selvagem Ultra T Besta E Diamante 4 aliens no total Então aqui Zero Não temos mais nenhum alien Pra gente conseguir desbloquear A não ser que eu consiga XP E olha que louco Que fica de deixar os aliens aqui dentro Eu tô pensando em fazer uma sala Pra conseguir fazer isso E tá assim Tá Não me julguem Eu vou arrumar isso aqui com o tempo Mas já vai ser útil Porque olha o que dá pra fazer Colocar o Fantasma O 4 Braços Fantasmáticos XLR8 Uma Cisenta E o Insectoid Isso porque essa é a primeira sala que eu tô fazendo Eu ainda posso fazer Do Omnitrix clássico Do Super Omnitrix E de todos que a gente for conseguindo Mano isso aqui tá muito lindo Eu quero muito conseguir XP Pra ter todos É só que vai ter que ter espaço na sala também Que não tem espaço não E tá faltando só mais 4 aliens Pra gente conseguir acabar com o Omnitrix Fantasma E eu poder usar o nosso Super Omnitrix Que tem o Alien X Só que eu preciso ter um mega plano antes Pra isso não dar errado E eu ser banheiro do servidor Infelizmente eu tenho uma ideia Que pode dar muito certo Primeiro a gente vai ter que voltar Lá pra nossa casa Vamos usar o Insectoid mesmo Porque o Insectoid ele voa rápido Ele voa igual um Elytra Ele plana e depois ele Nyaaam Ele sai voando Recentemente eu criei uma sala Pra colocar os nossos aliens E até agora eu só tenho Esses aliens que eu coloquei Do Omnitrix Fantasma Só que se eu ativar o nosso Omnitrix de novo Dá pra ver que tem outros aliens Como o Cipó Selvagem E esses outros seres que tá faltando Pra completar a nossa fileira Além disso Não tem mais espaço pra eles Então Agora sim temos espaço Pra colocar todos os aliens Que eu vou desbloquear Só que olhando no nosso livro Eu tenho 0 de XP Pra desbloquear aliens A gente vai ter que ir atrás De mais alguns Já vou até deixar notado Aqui embaixo Eu tenho 38 de XP agora Pra eu não ficar perdido Do quanto de XP eu posso usar Vou usar o XLR8 Fantasma Porque eu quero chegar rápido Até lá no início E eu consegui ver De quem a gente vai criar O Omnitrix Proibido Essa é a vantagem De usar o Omnitrix Fantasma Todo alien que a gente pegar Pra usar A gente consegue ficar invisível E dá pra fazer muita coisa Sem que ninguém perceba Essa é a sala Onde mostra Quem é dono de cada Omnitrix E as paredes São equivalentes A cor do canal Vermelho é o Crazy Azul Bruninho Vermelho é azul Goten E o Goten Tem alguns aliens Que me chamam muito a atenção Só que de todos eles O que eu mais gosto É esse daqui O relógio do poder Mas eu não posso fazer esse alien Ele não é meu Então pra eu conseguir Fazer esse alien E não ser pego por ninguém A gente vai ter que fazer ele Sem deixar nenhum rastro Nem sequer guardar Na parte de baixo E pra fazer esse relógio Eu tenho que ter primeiro Esse Omnitrix verde Que eu junto Outros três Eu acho que eu já sei Com quem eu posso comprar esse Porém eu tenho certeza Que ele vai me cobrar Um valor alto Porque no início da série Eu vendi minérios Pra ele por um valor Um pouquinho alto O que é isso aqui? Ele fez uma loja Dentro do servidor? O que ele tá vendendo Dentro dessa loja? Omnitrix? Ah tá É uma loja vazia Então você tá criando Negócios agora Então né minha amiga É que eu sinto Que eu tô meio pobre E eu preciso de dinheiro Então eu fiz uma loja ali E o que você vai vender nela? Ah Os meus Omnitrix Porque eu tenho seis Então caso algum queira Eu vou vender eles Interessante Você tem algum pronto aí? Porque qualquer coisa Você vai ter o primeiro cliente Antes da loja ficar pronta Olha pra você ver Bom eu tenho um pronto Tá na minha mão Tá qual Esse aí do braço? É o super Tá deixa eu ver se é esse que eu preciso Você tem alguma Cacheteiba aí Perto da tua casa? Ah eu tenho Eu só vou verificar Porque eu quero fazer outro Omnitrix E eu preciso ter um que você é dono É o super Omnitrix né? É esse aí mesmo Que eu tô aqui vendendo Você é dono do Omnitrix normal E do recalibrado também? Também Me vende eles Todos eles? Aham Tá os três eu vendo por 300 reais Cada um 100 Rola um desconto não? A vista o pagamento véi Nossa mas é porque Eu tô bem pobre cara Tem que terminar as construções né? Nem por 250 Na mão agora Sem chorar mais Cara é que eu vou falar Só um segredo aqui pra você Tipo Quando a loja inaugurar Vai ser 250 A cada Omnitrix Eu já tô te arrumando por 100 Nossa não Crazy é ruim de conversa hein galera Ah não Crazy É que eu tô precisando muito cara Pra fazer as construções Tá bom tá bom Então vai ficar 300 dessa vez né? Beleza 300 dessa vez Tá eu vou tirar aqui então Os 300 reais Pelos três Omnitrix Beleza ó Vou pegar aqui Então ó O primeiro E eu vou pegar os outros dois aqui na minha casa Pode ir lá Pode ir lá Sem pressa Infelizmente tive que gastar um dinheiro muito alto 300 reais vale muita coisa Mas vai ajudar a gente a usar o relógio do poder Porque tem um alien nele Que vai me deixar imortal Tá aqui meu amigo Voltei aí com seus dois Omnitrix Beleza Fez rápido hein Cara eu já tinha feito Seu pilavo Você fez só pra arrancar meu dinheiro né? Não Não Eu já ia vender eles Ele ia pra loja Não mas por hoje É só Quando abri a loja Me avisa que eu venho dar uma olhada Pra ver como é que tá o preço Como é que tá as vendas Só baco Entendeu? Ah beleza Muito obrigado pelo dinheiro meu amigo Agora eu tô uma pessoa melhor cara Valeu Valeu pelos produtos aqui Já temos a primeira parte do que eu preciso E sério Isso vai ajudar a gente em muita coisa Com esses três Omnitrix Que eu acabei de pegar Eu já posso criar O nosso próximo Omnitrix O do poder Mas ainda não tenho todos os itens Porque parece que Pra fazer esse relógio Eu ainda preciso ter esmeraldas Que a gente cria esse Tá Deixa eu ver se eu tenho esmeraldas Se eu não tiver aqui Tá na minha mochila Exatamente como eu falei E voilá Temos o nosso Omnitrix Agora sim Pra gente criar o relógio do poder Eu tenho que ter corante laranja Caraca Eu vou precisar literalmente de uma flor Mas eu tenho uma estratégia Mais rápido de conseguir ele Quem nunca escutou aquela música Amarelo com vermelho da laranja E é isso que eu vou tentar fazer Juntar os corantes Amarelo com vermelho Pra ver se eu consigo O corante laranja Bom, pelo visto Já encontrei as rosas vermelhas E temos sorte, tá? Tem muita aqui Hora da verdade Vou criar o corante vermelho O corante amarelo E deu pra criar O corante laranja Hehehe E agora Depois de tudo isso A gente vai quebrar as regras do servidor Criando o relógio do poder Dei até duplicado De tão proibido que isso é Esse vai ser o nosso segredo Porque eu não podia estar fazendo isso Eu teria que ter permissão dos jogadores Pra eu criar o Omnitrix Só que eles não podem descobrir Então eles não podem me pegar usando Os aliens e o Omnitrix É por isso que a gente vai ter que usar Sempre o secreto Então vamos entrar na nossa base secreta Que não é tão secreta E o motivo de eu querer tanto O Omnitrix É esse que eu vou mostrar pra vocês Ativando ele Dá pra vocês ver a quantidade De aliens que tem Sério Tem muito alien Mas um alien em específico É muito forte E eu tô falando Do alien X Que de longe É o alien mais forte Do Ben 10 inteiro Mas a gente não tem XP ainda Pra desbloquear ele E eu também não posso usar Porque eu ainda não terminei O Omnitrix Fantasma Ainda faltam 4 aliens Então de qualquer forma A gente vai ter que sair um pouco Pra conseguir mais XP E eu já sei o lugar perfeito Pra gente conseguir aumentar A quantidade de XP que eu tenho Eu vou ter que usar a nossa mochila Porque com o lápis lazuli Eu vou gastar o nosso XP Bem Gastei muito XP Agora a gente tem 35 Já diminuiu muito Mas eu não tenho mais lápis lazuli Então deu pra gastar só 3 XP Eita Tem um mega dragão aqui perto Nossa Perfeito pra ganhar XP Perfeito mesmo Eu só vou anotar aqui no nosso livro Que a gente tem 35 XP agora E vamos pegar O 4 braços Agora a gente vai ter que brigar Contra esse dragão Pra ele dropar o XP dele pra mim E a gente conseguir desbloquear Os outros aliens É Ele não para de correr Deve tá com medo Alguém simplesmente quebrou O portal do Nether Só que isso não é o problema pra gente Porque aqui dentro Eu tenho o nosso Super Omnitrix E nele deve ter o fogofato né Tem o fogofato Tá Mas ele não faz o que eu quero É era isso que eu queria Acendeu o portal Vamos lá De 4 braços Pro Nether Atualmente pra mim O Nether é o melhor lugar Pra gente farmar XP rápido Isso porque eu encontro Esses carinhas daqui Eu tô falando dos piglins mutantes galera Eu tô com 13 ícone de XP agora Mas se colher no quanto Eu vou ganhar Só por derrotar um piglin XP Um piglin XP Só tem um pequeno problema Eles voltam a vida Várias e várias vezes Isso é o único ruim Mas é só de acabar com eles rapidão Que daí a gente é louco O XP que a gente quer Ó lá Já acabei com eles duas vezes E na terceira É a última Boa Agora foi de verdade Vamos ver o quanto XP ele vai me dar Tem alguns dropar aqui no chão Vou pegar todos E já apareceu outro E enquanto eu tava brigando Apareceu outro piglin mutante Então eu aproveitei E já acabei com eles Galera acabei com mais um E já fui pra 39 de XP Mas aqui em cima tem outro Eita começou a aparecer um tanto agora É eu acho que o Nether Ele é bom pra farmar Até demais E como eu quero desbloquear 4 mini tricks Pra poder usar o Allen X Eu tenho que ter 5 XP a mais Eu tenho 39 agora Só que antes da gente entrar no Nether Eu tinha 35 XP Ou seja, eu posso desbloquear 4 Allen até agora É, então a gente vai ter que brigar Com mais um Zubi Plig Pra eu pegar mais um XP Ele já tá me vendo Deixa eu escolher aqui 4 braços Mais rápido possível E o vantagem de acabar com o Spiglis Que tá com menos vida Boa, esse aqui já tava com pouca vida Agora temos 41 XP E eu posso desbloquear Um total 6 aliens Só com isso aqui Já dá pra completar o nosso objetivo Ufa, como é bom estar em casa Só tem um problema com o FCLR8 fantasma Ele voa e tudo mais Só que ele não é rápido Então acaba que não é muito legal usar ele E olha só como tá aqui embaixo, gente Isso vai ficar melhor ainda agora Porque eu posso começar desbloqueando O Cipó Selvagem E ele não tem tantas formas assim Ele só vira o Cipó Selvagem fantasma E eu vou aproveitar e já colocar ele aqui Que vai ficar bonitão Temos o Ultra T fantasma E ele vira um carro, mano Que da hora Ô louco É, o besta fantasma é muito mais legal Que o besta normal É, por aí ele não enxerga Por último temos o diamante, meus caros É, o diamante é o diamante, né Ó, perfeito Tive uma ideia Vou decorar nossa sala, galera Aqui, ó É bom que eu não tenho trabalho nenhum De colocar blocos E vai ficar toda bonita É, só deu um problema Que ela ficou muito escura E o diamante fantasma é legal Muito da hora E com isso terminamos mais um Omnitrix Dessa vez o Omnitrix fantasma E nessa brincadeira Eu gastei 4 de XP Pra desbloquear os aliens Então eu não tenho mais 6 Eu tenho mais 2 XP sobrando Já posso até colocar aqui Omnitrix fantasma E finalmente chegou a hora Que eu vou conseguir pegar o alien Que eu queria Vamos dar só uma olhada aqui fora Pra ver se tem alguém olhando Porque se alguém vir eu fazendo isso Pode dar muito problema E agora a gente consegue desbloquear O alien X Caraca, meus irmãos Olha isso Ele é muito forte Tem vários e vários poderes E ele pode voar Se não tiver errado E voa rápido Tá, muito rápido mesmo Olha isso Tá, mas eu não posso correr o risco De alguém vir usando ele Então eu preciso ir pra um lugar Um pouco distante Só que eu ainda posso desbloquear Mais um alien Eu esqueci desse porém Agora vai ser difícil Qual deles deve ser até mais forte Que o alien X Eu poderia pegar um alien Que voa muito rápido Mas nenhum deles voa tão rápido assim É, e o voo do alien X Também não é lá aquelas coisas É bem demorado Então eu vou guardar Esse último XP Que a gente tem Pra usar um alien Que seja muito rápido De voar no futuro Essa é a sala Onde eu tô colocando os aliens Dos Omnitrix que eu tenho Isso porque eu olhando No nosso livro Até agora Eu já completei O Omnitrix O Super Omnitrix 1 E o Omnitrix Fantasma Mas eu não vou continuar Colocando os aliens aqui dentro Porque essa sala Ainda é muito aberta A gente vai ter que criar Uma sala secreta E colocar os aliens De cada Omnitrix E o Ender Test Vai ser uma parte importante disso Agora a parte mais complicada Vai ser encontrar Um rio de lava enorme Que é o que a gente precisa O da água pelo menos Bom, a gente já tem aqui Ah é, e o Alien X Ele pode voar Isso vai facilitar Um pouquinho as coisas Beleza, a nossa água A gente já tem Só que eu tô em uma caverna Que não tem aqueles rios De lava gigante Mas tem uma coisa Interessantíssima Que eu não peguei até hoje Qual do diamante Será que vai vir pra gente? Nossa, eu quebro muito rápido Ah, eu precisava de mais um Pra conseguir fazer uma picareta Então vamos descer Um pouquinho mais a fundo Nessa caverna Pra ver se a gente encontra Duas coisas Um mega rio de lava E um pouquinho de diamante Pra fazer a picareta E pensando pra parar agora A gente vai conseguir Quebrar o Obsidian É muito rápido Então eu comecei a andar Pela caverna Pra encontrar um rio de lava Eu tô seguindo essa lava Que tá me levando Pra um lugar Um pouquinho abaixo Eu acho que se eu continuar assim A gente encontra o que a gente quer Caraca, olha o tamanho desse rio Perfeito Era exatamente disso Que eu precisava Já posso até começar a tacar água aqui Porque tudo isso aqui embaixo Vai virar Obsidian É, mas eu ainda não encontrei O nosso último diamante Ou seja Eu ainda não tenho picareta Pra quebrar as Obsidian Uh, eu acabei de encontrar É, oficialmente Hoje é meu dia de sorte Ainda bem que eu trouxe Corpse Table comigo Porque eu já posso vir E fazer a nossa Picareta de diamante Vamos ver se algo virou Obsidian Beleza Já tem muitos blocos Que virou Obsidian E se liga na velocidade Que isso vai quebrar Porque a gente tá usando Um alien x É um click praticamente É, eu só não posso deixar Cair na lava né Senão a gente perde Obsidian Ele é muito inteligente Na minha parte Bom, eu vou fazer Dois inner trash Um pra colocar na nossa base E um pra levar comigo Então eu vou ter que ter Dezoito Obsidian Eu já vou até pegar Um pouquinho mais de Obsidian Pra gente fazer A nossa base com proteção dela Peguei quase um pack de Obsidian Eu acho que isso aqui tá bom Peguei até demais O que eu precisava Ficou faltando Apenas um item Mas eu tive uma ideia antes Eu quero conseguir pegar Loot em alguma espada nossa Então eu vou criar Uma espada de ferro E eu não tenho Lápis Lazuri É, nem na minha mochila eu tenho Então não vai rolar A gente encantar agora Caraca, eu já fui recebido Daquele jeito né Tem um Pigly Mutante Me atacando Eu parei com um alien desbloqueado No nível 41 Só que agora Usando o nosso alien x A gente ganha Do Pigly Mutante Só com um tapa Ele vai levantar de novo Eu vou dar o tapa dele de novo E dessa vez Ele vai ser derrotado E vai me dropar todo o XP Olha ali o tanto de ouro Meus caras Agora a gente pode desbloquear Três aliens Porque eu tenho 43 XP Mas o que eu vim buscar aqui Não foi XP E sim Blazes Pra gente fazer O nosso Ender Chash O bom que a gente pode voar Com o alien x Olha que beleza E nada afeta ele Nem a lava Nem dano O alien x é imortal praticamente Eu acho que essa foi a fortaleza Mais difícil de achar nesse tempo Mas olha que beleza De cara já encontrei o blaze Que eu precisava E eu vou pegar pelo menos dois É, só que ele não dropou O que eu queria Aí é complicado hein blaze Esse já dropou Mano, olha isso Tem Winter Skeleton Mutante Aqui dentro dessa fortaleza O que será que eles me dropam Quando eu derroto eles Nossa o bom do alien x É que eu dou só um tapa Neles tadinhos Não tem nem como Eles terem reação comigo Tá, ganhei mais XP Só que tem mais outra Aqui que eu vou acabar com ele também Ganhei mais XP também E só acabando com os dois Eu fui pra 46 de XP E a gente pode desbloquear Seis aliens Tá, mais de blaze Powder Consegui só uma Eu precisava encontrar Só outro blaze E aí tá ótimo A gente já podia ir embora Enquanto no planta Eu comecei a fazer O nosso Ender Chash E deu pra fazer Três no total Perfeito Já posso colocar um aqui E esses outros dois Eu vou usar um na minha base secreta E um vou carregar comigo Agora eu posso pegar Todos os Omnitrix Que a gente tem E eu vou deixar eles Guardados aqui dentro Pra não ter nenhuma chance Da gente perder no futuro E esse relógio do poder Eu vou deixar um dele Guardado também por segurança Porque ele tem um alien x Eu não quero perder ele Então ele também fica aqui dentro E agora já temos O nosso Ender Chash pronto Com esse eu posso começar A criar os Omnitrix negativos Que são todos esses vermelhos O primeiro é bem simples A gente cria um relógio Se bem que eu acho Que eu já devo ter ele Dentro da minha mochila A não ser que eu tenha gasto Vamos dar uma olhada Nas duas mochilas Ó, já tem até um aqui já Eita, tem mais que um Nas mochilas Ainda bem que eu olhei Eu preciso criar Esses seis Omnitrix Porém o primeiro Já foi criado Partindo agora pro segundo Que é o recalibrado Eu preciso ter o vermelho E algumas redstone Então eu já vou pegar Esse vermelho que a gente tem E já vou criar direto Melhor opção Agora também temos O recalibrado Partindo pro terceiro Temos o Super Omnitrix Esse aqui a gente precisaria Ter bloco de redstone Pra fazer ele Porém eu tenho uma novidade Eu já tenho ele pronto Tenho dois Super Omnitrix um pronto também Partindo pro outro Super Omnitrix Eu teria que usar Quatro deles Pra criar ele Outra notícia Também já tem um pronto Mais um Omnitrix feito Mas ainda ficou faltando Um Omnitrix E uma Orde O Omnitrix a gente usa Bloco de osso e relógio Dá pra fazer bloco de osso Eu preciso de farinha de osso Que usa com osso Ainda bem que eu briguei Com o Zitter Skeleton Porque agora a gente tem Um pack de osso sobrando Mas eu tenho apenas Uma esmeralda E pra fazer um relógio Eu tenho que ter Quatro ouros e uma redstone Ah tá Não usa esmeralda não Beleza Fiz no nosso relógio Agora a gente cria Várias farinhas de osso Já tem uns cinco Omnitrix Negativos prontos Mas ainda ficou faltando O último Pra fazer esse último É um pouquinho mais complicado Eu vou ter que ter Bloco de redstone Mais uma esmeralda E esse Omnitrix Que eu ainda não tenho pronto Também vai precisar de esmeralda Só tem um pequeno problema Aquele Omnitrix verde Não é meu Ele é do Crazy Mas recentemente Eu fiz uma compra com ele E consegui fazer esse Omnitrix Então na teoria Ficou faltando Só bloco de redstone E um pouquinho só de esmeralda Mas olha que beleza Aqui em cima Tem uma vila E se eu conversar certinho Com os villagers Dá pra pegar esmeralda Só que parece que essa vila tá vazia Será que essa vila foi atacada E não tem mais villager É isso A vila tá vazia cara Não tem nenhum villager aqui Então a gente vai ter que explorar Pelo mundo Pra conseguir esmeralda A melhor ideia Pra conseguir isso É pegando esses ninhos Só que por esse aqui Já passaram Farmaram tudo esse ninho Já achei outro ninho Será que alguém passou por aqui Cara já passaram Mas deixaram tudo Que tem aqui dentro Tanto que não pegaram Nenhum minérios Nem os livros E eu encontrei um diamante Mas nada de esmeralda Oh tem esmeralda aqui Tô com três Então a chance de conseguir esmeralda Nesses baús São bem pequenas E pensando bem Tem uma coisa que pode me dar esmeralda Talvez Tá vendo aquela torre né Se eu conseguir chamar a atenção deles Talvez dê pra conseguir esmeralda Primeiro vamos começar derrotando Todos que eu juro pela frente Até porque eles são bem fracos agora Eu dou um tapa só em cada um Mas não deu muito certo Não conseguimos lucrar nenhuma esmeralda Opa que eu acabei de encontrar Algo muito bom voando Eu acho que talvez Aqui a gente consiga Com esse carinha Ih Beleza Conseguimos uma esmeralda já Será que tem mais aquele carinha aqui dentro Tem que spawnar cara Tem literalmente um spawn deles aqui dentro Olha o tanto deles que tem É praticamente esmeralda infinita Uma maçã dourada Outra esmeralda Ainda tem um spawner aqui fora E deu pra lucrar 11 esmeraldas Agora fica faltando só redstone E como eu precisava de redstone Eu fui na caverna E comecei a minerar o máximo que deu E deu pra conseguir 3 packs de redstone Isso porque a vetada tá cheia E agora com os itens prontos Eu comecei a preparar tudo Pra criar o último Omnitrix E pronto Conseguimos fazer o nosso Omnitrix O mais complicado de todos Com isso completamos Todos os 6 Omnitrix negativos Mas eu ainda tenho 6 de XP liberado E com isso a gente pode trazer Mais 6 aliens novos pra gente E como atualmente eu tô usando O nosso relógio do poder Que é esse daqui Mesmo sendo secreto Eu vou aproveitar e desbloquear Alguns aliens dele Ele não tem tanto alien assim Mas ele tem alguns Que são bem bacanas E pra eu não esquecer De quais aliens Eu já desbloqueei No relógio do poder A gente vai guardar eles Aqui embaixo Na nossa área secreta Que tem os Omnitrix fantasma A gente começa pelo alien X Ele já tá desbloqueado Então eu posso colocar ele aqui A gente pode pegar o macaco aranha Vem Tá escrito macaco aranha Mas é o fogo fato Esse Omnitrix tá meio doido Então a gente pode colocar o fogo fato aqui Além deles Eu também vou desbloquear O diamante Esse macaco aranha de verdade Glutão Quatro braços E o feedback Com isso já foram 6 aliens Que eu desbloqueei É a gente tem essa fileira completa Mas um pouquinho antes Também zero Omnitrix do poder Só que com isso Eu gastei todo o XP Que a gente tinha de aliens Então agora Não tenho mais nenhum Mas eu ainda tenho 46 de XP E é até bom a gente testar A força de cada um deles Pra ver se vale a pena Usar um outro alien Desse relógio do poder Começando com o nosso macaco aranha Que na verdade é o chamas Ele tem só lançar fogo E tem a bala de fogo O diamante Ele é o diamante normal Ele só é um pouquinho mais bonito Já o macaco aranha É, mesma coisa Ele tem uma sorteia E o segurar Que a gente pode usando teia pelo mundo De todos Parece que muda a aparência Só que o mais legal de todos É esse aqui O quatro braços E agora Antes que o pessoal descubra Ficou faltando Desbloquear o feedback E mais esses outros 6 aliens Pra gente completar também O relógio do poder Assim eu posso colocar ele Aqui do outro lado Só que tudo isso A gente faz em segredo Eu acho que descobriram Que eu fiz o Omnitrix Que não podia Então a gente tá correndo muito perigo A única coisa que eu posso fazer agora Pra ficar mais forte Caso alguém venha atrás da gente É ir atrás de um Omnitrix Mais forte ainda Dentro da minha mochila Eu já tenho muitas coisas Mas o que é mais importante Realmente É o que tá dentro Do nosso Ender Chess Essa quantidade enorme De Omnitrix Que a gente tem Que eu fiz até hoje E eu posso usar todos Mas eu ainda não fiz Um Omnitrix Que é o mais forte em geral Que é o Omnitrix Mas enquanto eu andava Em direção ao Spall Uma coisa muito estranha aconteceu Olá velhos humanos Eu acho que vocês ainda não me conhecem Mas eu sou o Vilgax Eu vou atacar o planeta de você E conquistar ele Daqui a dois dias Acho bom vocês se prepararem Ah não, 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 não Era só o que me faltava agora Tá igual o desenho Eu sabia que esse negócio De ficar reunindo Omnitrix Atrás de Omnitrix E a da rua em uma hora E parece que esse momento chegou Eu tenho dois dias Dentro do Minecraft Junto com meus amigos Pra me preparar Gente Vai ter que ter os Omnitrix Mais fortes de todo Comida Tudo pra não deixar O Vilgax acabar com o nosso mundo E eu já tenho um plano traçado Pra não deixar isso acontecer Eu vou precisar ter Vários Omnitrix No meu inventário Muita comida Totem da mortalidade E o inventário Todo vazio E bom Pra começar isso Eu vou ter que vir aqui Na minha casa É Que bagunça que tá isso aqui Mas a gente vai dar um jeito Porque eu vou guardar Tudo que eu não tô usando agora E vou levar só os itens Que são realmente essenciais Como essa espada De afiação 1 Se bem que eu posso fazer Uma espada de diamante É, faz mais sentido O livro, a carteira E tudo mais Eu vou deixar tudo guardado Como agora a gente vai ter que Proteger o nosso mundo Contra o Vilgax Nada mais importa Além de proteger ele Porque senão A destruição vai acontecer E eu não vou decidir errado Eu vou ter que levar O nosso relógio do poder Mesmo fazendo ele proibido Nos episódios anteriores Agora isso não importa mais Porque a gente vai ter que Se unir pra se ajudar Eu vou levar também O Super Omnitrix O Omnitrix Maior O Fantasma E o nosso querido Recalibrado Pra caso precise Vai ser esses Omnitrix Que eu vou levar comigo Mas não é só isso Eu ainda vou ter que fazer Esse outro Omnitrix Mas ele não é o foco agora Primeiro a gente vai ter que ter Uma espada melhor E pra isso eu vou usar O nosso Omnitrix O nosso Omnitrix Será que nesse Omnitrix A gente tem o diamante? Pra ser sincero? Eu acho que não tem não hein galera A gente vai ter que usar Outro Omnitrix Ó tem o Omnitrix Tem tudo Menos o diamante Rapaz O Super Omnitrix Também não tem o diamante Então vamos de recalibrado Se não tiver aqui Pula a ga mal Não tem É A gente vai ter que levar O Omnitrix clássico também Ele tem algumas coisas Que os outros não tem Começando pelo nosso diamante Beleza Já fiz aqui uma quantidade De fileira de bloco Eu dropo ela E me destransformo Agora temos uma espada De diamante Que dá pra gente usar Com isso já temos O nosso primeiro objetivo Uma espada muito boa Pelo que eu tô vendo Ali na frente tem uma loja E tá parecendo ser do Crazy Por causa daquele Homem-Aranha ali em cima Será que ele me vende Maçã encantada Ou totem? Uh Eu acho que você pode me ajudar Com uma coisa que eu preciso hein Cara depende Por que você quer que eu te ajude Isso aí que você tá na mão Você tá vendendo esse daí? Mano Tô Tá vendendo por quanto? Três entãos Cada um? É Se você for pegar mais de um Eu faço um desconto Tá aí se eu fosse pegar uns três Teria um descontão gigante? Não aí teria Eu faria tudo por quinhentos Beleza então Vou comprar Pode dar aí que eu vou lá pegar o dinheiro Já trago aqui Ah então demorou Vou lá pegar o resto então Fechou fechou É um dinheiro muito alto Quinhentos reais Vai tirar metade do dinheiro que eu tenho Mas já vai ajudar a gente A conseguir não morrer Por vilgax Quando ele vai de nosso mundo Nossa Eu tenho só seiscentos e trinta reais Galera A gente perdeu muito dinheiro Cara Vai ser suficiente Esse é o Omnitrix Que eu ainda preciso fazer Só que pra juntar ele Olha a quantidade De Omnitrix Que a gente vai ter que juntar Pra criar esse Omnitrix Eu vou ter que juntar Oito Omnitrix Pra criar apenas um Mas vale o teste Bom Agora a gente tem que pensar Numa forma De conseguir pegar a maçã Que é só isso que tá faltando Já conseguimos o Totem Uma espada E tá faltando agora a maçã E o último Omnitrix Vamos só chegar aqui na loja do Crazy Pra ver se ele tá Uh Ele tá conversando com o Gutem Será que eles estão bolando Alguma estratégia Pra acabar com o Vilgax? Oh galera Só pra fazer uma pergunta aqui É Isso aí que aconteceu do Vilgax Não foi só comigo não né Só pra entender Ah que bom saber Que você tá aqui cara Porque aconteceu com a gente também Ah ufa Eu tô me preparando Pra quando ele vier Eu achei que era só eu Que tava me preparando Cara eu também tô me preparando E eu também Tanto é que eu tô aqui Pra fazer uma troca com ele cara Você vai comprar Totem também? Não Pior que não Eu vou comprar aqui um Nossa você vende Totem? Eu vim do tudo Eu vim do tudo Olha aqui ó Totem aqui na minha mão O Omnitrix também Aí pronto Tinha tão aí Já me dá os Totem Tá aí Também Toma aqui ó Não não quero o Omnitrix não Quero os Totem Ah Totem É que eu tô ficando perdido Ele quer que eu pegue o Omnitrix Você quer que eu pegue o Totem Ah tá Faz sentido E tá faltando um aqui viu Que eu comprei três Cara eu vou ter que pegar ali no meu baú Calma aí Você consegue esperar um pouquinho Relaxa Pode ir vendendo pra ele por enquanto aí Eu vou atrapalhar a venda não Ô beleza Valeu E volte sempre pra vendia do Crazy É Pelo que eu vi Todo mundo tá se preparando Quando o Vilgax vier atacar a nossa terra Mas a gente não vai deixar isso fácil Agora eu posso carregar esse Totem Na minha mão Pra caso ele chegue do nada E a gente não esteja preparado E cadê minha espada? Hum Acho que ela sumiu Só que não deu tempo de eu ir lá pegar no meu baú Vamos lá que eu te acompanho Tô precisando dele cara Ah você vai precisar pra fazer um Craft? Vamos fazer o seguinte Melhor Ao invés de você me dar esse Totem Tu pode conseguir uns Omnitrix Que eu tô precisando Pra fazer um outro Omnitrix Qual Omnitrix? Eu quero fazer Omnitrix X O X Ah tá Qual você tá precisando? Cara Tem oito Omnitrix dele né Você tem alguma bacana de trabalho Pra gente ver aqui? Cara Tem um aqui ó Vem aqui ó Porque tipo assim Ao invés de você me vender esse Totem Que você tá me devendo Você pode fazer a maioria dos Omnitrix pra mim Mas faça hein Você acha? Deixa eu Depende de qual você vai pedir pra eu fazer Eu posso ver? Mano ó Eu tenho o Super Omnitrix já Eu já tenho o Recalibrado Esse aqui eu também já tenho Vai ficar faltando o Fantasmático né? Ah eu não vou lembrar Mas você já tem o Taguém? O Taguém é de boa de fazer Eu precisaria do relógio do herói Do Omnitrix azulzinho Isso aí eu acho Então eu vendo do herói Pode ser? E o azulzinho Você não vendo também não? Que aí eu trabalho pra uma pessoa só cara Mas nem é não O do herói que é uma facinha de fazer véi Cara não Eu não vou conseguir fazer Não Não tô demorando Faz só do herói que tá ótimo O resto eu vou atrás E eu levo pra você Fechou? Demorou Bom Deu pra conseguir pelo menos O Omnitrix de graça De graça não né? Porque eu paguei pra isso Agora a gente vai ter que ir atrás De conseguir os outros Pra fazer o Omnitrix X Aqui dentro de casa Eu já tenho o Recalibrado Já tenho o Super Omnitrix E vai ficar faltando alguns né? Vai ficar faltando esses dois Que dá pra fazer de boa Esse aqui O Daguém E esses outros dois Que um o Crazy vai craftar O outro eu vou ter que ir atrás Nossa O Daguém é muito fácil cara É só a gente fazer aquele bugzinho Que você já sabe Eu vou equipar o Omnitrix Tirar ele E deixar ele aqui pronto Ninguém viu nada Só que eu vou ter que ir atrás Desse corante magenta E eu preciso dessa flor Aí que tá Onde eu encontro essa flor? Se bem que ali em cima Tem um bioma de flores É perfeito pra encontrar ela Vão passando pelas flores E ficando de olho Eu preciso encontrar uma flor Meio rosa E grande Digamos assim Tomara que ela não seja Difícil de encontrar tá? Eu vou conseguir três dela Perfeito Já consigo fazer o corante magenta É Só tá faltando um alien Pra eu conseguir voar pelo mundo né? Porque a gente não tem um alien assim Quem sabe no Super Omnitrix Será que deve ter algum? Temos o Arraia Jato Ô louco É verdade O Arraia Jato é muito bom pra voar Acabei de receber uma mensagem do Crazy Se o Omnitrix tá feito Dentro da minha loja tem um baú Tá Será que é esse baú daqui? É ele mesmo Já temos o relógio do herói Agora a gente pode fazer o da Gwen também Eita que multiplicou do nada Bugou foi tudo galera Tá bom né? Vamos deixar aqui do mesmo jeito E agora ficou faltando apenas cinco Omnitrix pra fazer Só que esses dois É muito simples Tanto que eu já tinha ele Já o Super Omnitrix Eu tô usando ele agora Só que por segurança Eu vou multiplicar ele também Porque eu não sei se aquele Omnitrix X vai ser bom Então eu vou deixar ele guardado aqui dentro E agora ficou restando apenas dois Omnitrix Esse aqui que é bem simples de fazer Já esse outro Também é muito simples É só ter carne podre É Não vai me falar que eu não tenho uma carne podre Galera Eu não tenho uma carne podre Não é problema não A gente vai buscar Já posso até aproveitar também E multiplicar esse Omnitrix também Porque eu vou usar ele pra criar outro E esse aqui a gente pode deixar guardado Mais guardado do que nunca E pra conseguir uma carne podre Eu preciso encontrar Zombis Isso é óbvio Mas tem uma forma um pouquinho mais rápida E melhor que dá pra gente fazer isso Mas não é aqui A gente vai ter que ir pro Nether E agora ficou fácil pro Nether viu A gente tem uma raya jato É só voar pra cá E bora Porque além de conseguir a carne podre Eu também quero conseguir Uma estrela do Nether E aqui É o melhor lugar pra gente fazer isso Ok Vamos tirar agora O nosso Super Omnitrix Que eu tô usando Porque ele não é tão forte E aí a gente vai usar o relógio do poder Com o Alien X Porque o Alien X Ele é muito forte E eu já até conseguia a carne podre Que eu precisava Perfeito Mas não era só isso Que eu vim atrás Vamos ver aonde tá Soul Sand E as cabeças de Wither Que é o que eu preciso Soul Sand Já tem aqui embaixo O problema Vai ser a cabeça de Wither Já vou direto pra Fortaleza E tentar encontrar Esse Wither Skeleton E enquanto eu tô voando Com o arraia jato Aproveita pra passar No link da descrição E comprar as estampas do canal Opa Olha só o que acabamos de encontrar Perfeito Tá mas aqui não é um lugar Muito fraco não tá Os bichos tão bem fortes Então já tá na hora Da gente pegar O nosso Alien X E acabar com essa brincadeira Por que que tem Wither Skeleton Do nada aqui do lado Será que vai dar certo A gente acabar com eles Ó o primeiro já não dropou Vamos ver o segundo Também não dropou nada E o terceiro Também dropou nada Já consegui a primeira cabeça De Wither Skeleton Não Mentira Que ela caiu na lava Não Ela caiu Ah não caiu não Tá aqui Show de bola Mas a gente não usa só uma E sim três Então fui atrás de farmar Com mais Wither Skeleton Pra conseguir a cabeça dele E aqui já foi Conseguimos quatro no total E eu precisava só de três E pra não correr o risco De perder a Estrela do Nero Que vai dropar Eu vou pra um lugar Um pouquinho mais aberto Ali na frente Tá parecendo ser o lugar Perfeito pra isso Complicado É que ele vai sair voando Por aí Mas só o tapa do Alien X Já acaba com ele Achei o lugar perfeito Galera Vai ser aqui mesmo Que a gente vai chamar o Wither E com a última cabeça Pou Ele já apareceu Beleza Vamos lá Hum Eu tenho que chamar a atenção De ele pra cá Porque se cair na lava Ferrou Eu vou perder tudo Tá naquele lugar que ele tá Tá ótimo Beleza Ele foi pra lava Para de voar Pou Acertei o tapa Mais um Beleza Acabei com ele E na teoria É pra ele ter dropado A nossa estrela do Nether Só que ele não dropou ainda Tô ficando com medo Ah Dropou Beleza Hum Quase que a lava caiu Em cima da estrela do Nether Mas Deu bom Conseguimos tudo Que a gente precisava E finalmente Vamos completar Nosso objetivo Pra acabar com o Vilgat Porque falta Menos de um dia Pra ele vir Bom A gente consegue fazer Esse Omnitrix Ficou faltando Só esse último Ah Ele é facinho de fazer também Só ficou faltando Alguma chita de lula Só que isso não vai ser Nada difícil Até porque tem várias lulas Aqui do lado Perfeito Já tem um Enderpeel também E eu tenho que correr Só temos 3 horas Antes do Vilgat Aparecer Ah Vamos lá A gente cria Esse Omnitrix E agora Finalmente Depois de muito trabalho Criamos o Omnitrix Eis a questão Será que ele é forte? Bom Pra descobrir A gente vai ter que ativar ele E tem 3 aliens Tem o Diamante X Opa Muito da hora Tem o 4 braços X É Legal E o Massacinzeta X Digamos que são aliens Bem fortes Mas só tem 3 aliens Eu tive esse trabalho Gigantesco Pra fazer esse Omnitrix Pra vir 3 aliens Pelo menos conseguimos Fazer o Omnitrix Mais forte da Adam Mas eu ainda não consegui comida E o tempo Tá acabando A gente tem que correr Mas olha o que temos aqui Oh maravilha E agora sim Posso dizer que estamos preparados Porque eu tenho tudo Opa E aí meus amigos Vocês estão aqui prontos Pra essa batalha? Cara Eu tô meio nervoso E você Alexei? Não vou falar a verdade Que eu me preparei pra isso Cara Então acho que eu tô de boa Eu não tô nervoso não Cara Você quer ver eu parar de ficar nervoso? Ó É só fazer assim E Aê Da lei E você Vai o saco algo tem Cara Cuidado Porque esse bicho aqui Falta poder pra tudo Oh Atome com X Tô louco Atome com X Molecada Galera 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 O tempo tá acabando 10 segundinhos Então eu não sei o que tá acontecendo Mas todo mundo tá com o poder do Alien X Então isso daqui vai ser muito bom Mano eu só não tô com uma espada Alguém tem uma espada pra mim aí? Esqueci de pegar a minha Tô 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 Valeu Valeu Isso aqui vai ajudar Nossa Nossa Consegui Consegui Que isso Tá explodindo tudo Que isso cara Mano Forza Ali Oh O Vilgax apareceu Galera Não deixa ele destruir o mundo Toma Isso aí Fecha ele Comba ele Comba ele Comba ele Nossa Mas ele é forte Cuidado Cuidado Vai Ele é muito forte Eu tô com pouca vida Já Eu também Nossa Ô Vilgax Você só tá apanhando Para de me Fica quieto Filho Tá apanhando É Tá aguentando nada Fraco Acha que você era mais forte Gente Eu acho que a gente vai ter que usar Todo o poder dos Alien X O que vocês acham? Eu também acho Eu acho que vou ter que tocar de Alien já Vamos lá Todo mundo de Alien X Alien X Eu quero ver agora Se ele vai aguentar Três Alien X ao mesmo tempo Eu tenho certeza que não Ele não vai aguentar Vem aqui Vilgax Você acha que vai ficar assim? Nossa Toma Vilgax Boa 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 Ele morreu Ele morreu Que isso Galera Gente Eu só não sei se foi muito bom isso Porque Então É O mundo tá bem destruído Mas eu acho que eu tive uma ideia Galera Olha só Pra começar Esse lugar aqui é inabitado Não tem nenhum bicho aqui não Na verdade Tem uma forma de resolver isso E é bem fácil É Cara Vamos ver se é a mesma coisa Que eu tô pensando também A gente tem o poder do Alien X É só a gente reconstruir Dá pra gente reconstruir qualquer coisa É tipo reconstruir o universo É verdade Dá pra gente fazer o que quiser O Alien X Tá Cada um vira seu Alien X E vamos tentar usar o poder ao mesmo tempo Deu certo Eu falei pra vocês que daria pra reconstruir o mundo Caraca Por um segundo eu não acreditei não rapaziada Isso daqui foi incrível Olha o nosso mundo Tá inteiro Nem parece que o Vilgax passou por aqui E ninguém precisa saber disso hein gente Eu acho que eu vou até pra casa dormir Depois desse grande dia Eu também Eu também vou dormir muito E depois de reunir todos os Omnitrix que era meu Salvar o planeta Terra E conseguir o poder do Alien X completo Finalizamos Ben 10 salvando o mundo E depois de reunir todos os Omnitrix que era meu